Deve que você mora, bicho aí, você mora no Japão, velho. Você é junto ou você é casado, mano? Você é junto ou você é casado? Negra, você tem que falar isso umas 20 vezes, você é junto ou você é casado? Então. É um áudio de 5 minutos que poderia ter 12 segundos. Ah, tem 5 minutos? Não, 5 minutos eu inventei. Foi, deve ser uns 40 segundos. Fala, pessoal. Oh, qual que é a missão que vocês têm aí? Matar a Skev. Matar a Skev? É, pegar 12 MP133. Você pode comprar no Jagger, level 1. É, bicho. Eu não quero. Você acha que o que? O dinheiro é, você pode comprar um avião também. Você tem que achar o que é da Guto. Mas não vai comprar, né? Pois é. E o Saléu, já acharam o Saléu? Calma aí, eu peguei a chave 310, 2 minutos. Oh, vim sem fone, velho. Tô ouvindo nada. Vocês vão ter que ser meus olhos e meus ouvidos. Minha mira. Ah, e a chave deu 310, eu não acredito. Vem fodendo. Lógico que não. Você é linda, fofo e linda. Não, é engraçado que os caras nem me esperaram. Eu falei, calma aí que eu vou pegar a chave 310. Os caras não me esperaram. Foram embora de foda. A gente vai entrar nessa falcatrua aqui ou não? Vamos entrar na falcatrua. Onde é que vocês estão? Vamos tentar resolver os impasses com o verbal, né? Eu acho que é importante. Porque não vale a pena dar tiro. Alô, tiozão. Qual foi, mano? Eu tô cansado. Como é que eu descanso, Paulo? Onde é que vocês estão, cara? Entramos no galpão vermelho. Não entramos não. A gente tá na região interna do cercado do galpão vermelho. Tô cansado de vermelho. Oh, seus bichos lindos. Fofo e lindo, hein. Quem tá correndo atrás? Opa, tudo bem. Tem uma bandagem aí. O negócio é o seguinte, meu brother. Aqui é a dupla dos picaretas. Oh, mandei errado, cara. Desculpa. Mas agora não é mais dupla. Agora é o trio. É verdade. É o trio dos picaretas. É os três patetas, mano. Bora. Pateta. Essa arma é o pai aqui. Só mostrou o dedo do meio, né? Essa ideia é tipo falar palavrão, né? É verdade, Faw. Enfim, é a hipocrisia dele, né? O cara acha aí que é tudo certinho, paga de certinho. Caraca, mas... Mas, mano... Mano, eu vou aprender a fazer deepfake, Faw. Você tá fudido. Eu vou colocar sua cara e vou colocar você falando Filha da puta, caralho! Porra, pinto! E aí vai todo mundo ficar caralho. Olha o jeito que o Faw fala palavrão. Caraca! Mas eu nunca disse que não pode falar palavrão. Ah, não é o Faw na frente! Caraca, mano! Caraca, velho. Tá louco? Mas você nem avisa. Eu avisei que eu ia marcar aqui pra vocês e que vocês luteiam em paz aí. Vocês não me ouvem, cara. Ele fica falando aí de palavrão, de... 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 Pô... Aperta a porta, hein! Tá assim, tá assim. Nossa, lá no céu. Eu não falei qual? Falei do meu quarto. Ah, tá. Vou colocar mais aqui aqui. É... Não entrarem, hein? Se foda, morri. Mas tem chave aí. Tem chave, cara? Eu tenho a chave, eu tenho a chave. Tem? Bora, bora, bora. Ah, é verdade, né? Ô, dá pra pegar o item de presente lá? De presente? O anel, o... Ô, mano, eu esqueci o nome, velho. Onde você bota a chave? Cofre. O chaveiro, burro! O chaveiro, é. O que tu? Não é fechadura, mano. Chaveiro é o cara que conserta a chave. Não, não é fechadura, mano. Mano, onde é que você bota a chave? É o chaveiro mesmo, cara. Abre a porta, Alan. Cassino! Tu não trouxe a chave! É que tu não falou que tinha a chave! Ah, velho! O que tinha? Eu tenho a chave, eu não trouxe. É cadeado! Que cadeado, Zé Ruelo? É chaveiro mesmo, mano. Ah, tá, então é chaveiro. É que tu, que tu! Então, tem como eu pegar ainda? Eu não lembro. Tem, hein? Cara, tem. Tem que pegar lá no site, então, mano. Não, pera, no site, presente? Ah, não sei. É, aquele presente, não tem? Presente de Natal? É quase Natal, mas eles podiam dar presente pra mim. Você é que falou que não dá, não acredito, mano. Tem! Pô, não tem streamer loot mais, mano? Eu só comprei essa versão pra ter esse item, porque o resto de competência eu já tenho demais. É que é verdade, mano. Eu só comprei a versão mais cara pra ganhar um pouco mais de item, pra eu morrer com item melhor. Na moral, velho. Olha o cara aqui embaixo! Tem cara na frente! Ele ia falar alguma coisa... Caralho, Paulo! Eu não sei server gringo, mano! É o que nem você que procurou a partida, meu irmão! E por que o cara meteu um WhatsApp, mano? Eu tô em São Paulo! I am the wireless! Eu não sei, cara, mano! Level 13! Ah, o WhatsApp, mano! O WhatsApp, sai fora, mano! Não hablo! Não hablo! Ah, o WhatsApp, o cara veio meu país falar outra língua, mano! WhatsApp o quê, caramba? Viu? Já diria o Vin Diesel, né? Coitado, o cara tá muito triste agora, Paulo. Você acabou com a vida dele. Ah, mano, o cara falou WhatsApp, eu não entendi, mano! É, cadê o bagulho? Ah, tá. Gente, tô subindo um morro aqui, tô chegando na rua. O cara veio de WhatsApp, eu falei aqui. Tô na rua, tô na rua, tá? Achei o galo! Galo! Eu tô nas casinhas aqui da frente, um pouco avançada. Você não olhou a bolsinha aqui não, no ponto de anônibus? Irmão, nem sabia que tinha a bolsinha aí, falar a verdade pra você, tá? Não vou mentir, porque eu não sou desse. Entendi, entendi. Não sei, eu ia contar uma mentira mais incrível do que o Fauna, adolescência, né? Com aquele cabelão dele. Eu era cabeludo, Paulo. Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu era, eu era. Eu tinha cabelo loiro quando era criança, sabia que é a Langaú? Caralho, eu acredito, o Fauna. É, é. Se eu contasse, se eu contasse pra mim, não dá pra contar. Ali é onde? Na direita! Na direita! Cadê? Na direita! Caralho, eu tô com sangramentos. Eu tô com sangramento, mano. Não manda cascino pra cima de mim, velho. Eu tô com sangramento, mano, sangramento. Caralho, eu sou muito cego, irmão. Putz, eu não trouxe cura. Ai, eu que matei. Não manda cascino pra cima de mim. Eu que tomo tiro ainda, velho. Caraca, eu tô quase morto aqui. Alguém me dá cura, velho. Eu esqueci de trazer ela. Que cura você quer, cara? Vida, vida, sangue, sangue, blood. Eu só tenho queijinho. Plasma, plasma, me dá plasma. Queijinho serve, queijinho serve. Tô fazendo uma cirurgia aqui. Mas eu faço uma dor, calma, eu vou pegar a mochila. Pode pegar, pode pegar. Carma que ele tinha, carma que ele tinha. Shotgun. Bom, eu acho que eu deveria pegar os itens, porque se não, vocês iam os dois, ia morrer. Tava uns dois de costas pro cara, mano. Nossa, mano, é impressionante. Mano, eu achei que você tava suando, velho. Caramba, cara. Eu também, mano. Caramba, mas você me viu. Mas é porque você me viu, mano. A primeira coisa que você falou, quando a gente chegou, a porta tá aberta. Você falou, né, a porta é do meu quarto aqui. Aí é foda, né. Caramba, agora, mas no meu quarto não tem um milhão anti-armado. Não estendei, né, mas… Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tô atirando, cara. Eu esqueci, velho. Eu preciso de cover, mano. Tô ferido. Ai, ai, ai. Não é você, não. Ô, eu perdi meu estômago, mano. Bora com o Alan, caramba. Ele protege nós. Cadê ele? Ai. Tô tomando tiro. Da onde? Como que você tá tomando tiro? Eu tô com ele, cara. Ô, eu vou naquela caseira ali, ó. Foda-se. Bora, eu também vou, mano. Que você explora do Alan, velho. Esse porra, não pare de falar, Calambuca. Ai, 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 cara. Olha o seu, cara. Eu não consigo parar de tossir, mano. Essa porra, cara. Eu tô me curando. Eu tô com o estômago zerado. Eu preciso de operação. Você tem… Você quer um augmentin? Você quer um augmentin? Que que é isso? Um remédio? Eu vou tomar… Eu vou passar vasilina, Calambuca. Eu vou passar vasilina. Eu vou passar vasilina. Tem torniquete, Hermos Tato. Eu tô passando… Eu fui matar o cara. Eu tô dentro do plédio. Dentro do prédio, na frente do… Ó o plédio. Do lado do botão. Tá, tô tentando chegar aí. Dá dois minutos, mano. Você quer uma fala, Paulo? Caralho. Não, eu tô bem já. Parei de chorar. Ah! Eu! Não! Não, não sou eu. Mata! O que você tá fazendo? Mata, Calando. Você matou, Calando. Ele tava girando. Ele começou a girar. Como assim girar? Que sou eu agora, Calando. Sou eu. Eu matei o cara aqui, o Meliante, filha da puta. Tava dentro do banheiro. Era o Rocha? Quem é Rocha, mano? Quem é Rocha, mano? Quem é Rocha, mano? Eu tô… Aquele ator. Trator, cara. Trator, mano? Eu entrei no segundo ano. Cara, eu não consigo mais. Eu sou muito idiota. Cara, mano. Eu sou muito idiota. Eu sou muito idiota. Eu sou muito idiota. Caraca, o cara tava com a chave aqui, ó. Caraca, abre a parte do cara no banheiro agachado me dando tiro. Mó sudo da porra. O cara tava com a chave do trator, mano. Ai, eu não aguento, mano. Tá tocando a minha barriga, mano. Mano, eu tô zerado de energia, velho. Vou ter que tomar… Ai… Ó, tem suquinho aí? Tem suquinho, mano? Bebidinha? Eu tenho cavaz. Eu preciso de líquidos, mano. Eu tô… Cara… Eu te dou cavaz. Mano, o Rocha é amigo nosso. O que que ele falou? Parece um Rocha, mano. É um vator. É, eu só conheço um vator lá. Que fez o… viajar ao centro da terra, né? Ninguém tem kit de cirurgia, não? Eu tenho… Não traz CMS. Pô, daí é fogo, né, Sgi? Eu tenho fator com dois kits de cirurgia, mano. Não trouxe, mano. Aqui, ó, escaraço, não sai. Olha o semi, careca! Obrigado pelo semi. Pô, eu tô… Tô bem, mas eu preciso ir embora. O… a fitinha é vermelha. Toniquete esmarache. Ah, tá! O esmarache é pra… É pra sangramento pesado. Eu tô no segundo andar. Não me atirem. Sou idiota. Cadê, Paulo? Você não quer o kit de primeiros socorros? Você tem? Você tem? Você tem? Lógico que eu tenho, Thor. Mas, agora que eu entendi. Se o Alan… Nossa, Alan, você… Você é sensaciofal. Caramba, eu não tinha entendido, velho. Achei que VIP não era taxado. Vamos pegar uma inteligência aqui, mano. O VIP é muito taxado. Faltando mesmo. Até VIP é taxado agora. Ai, mano. Nossa, eu chorei. Minha barriga tá doendo. Ai, eu tô com o peitinho doendo. Por quê? É… É… Devolve aí, por favor, né? Sobrepeso. Calma aí que tem cinco partes pra curar aqui, mano. Puta merda! É sério? Não, só tem mais uma só. Sabugou sim, cara. Mano, o cara na frente do calango. Eu fui sabugado. Não, eu fui sabugado. Eu perdi todo meu wi-fi. Eu tô sem cura agora. Toma. Pega aqui, ó. Obrigado, meu príncipe. Angelical. Você foi um anjo nessa partida, viu, Alan? Se eu não tivesse avisado ali… Como é que é? Não, é lógico que eu fui um anjo. Onde vocês estão? Tem alguém embaixo? Meu delete não quer dropar os item, não. Tem alguém embaixo? Não. Não, tem ninguém embaixo. Mata. Eu tô em cima. Ô, Paulo, eu perguntei se tem embaixo. Você não responde. Eu falei, mata. Mata o quê? Quem estiver embaixo é o cassino. Ah, mano. Não tem ninguém embaixo. Eu quero saber se tem alguém. Não tem, ué. Ah, é aqui que o cara tava, mano. Olha o corpinho dele. Ele tava no banheiro. Mano, como que o cara ficou rodando o calango? Mano, ele ficou rodando olhando pra cima, agachado assim. Ele me deu um tiro pra me assustar esse filho da puta. Aí ele começou a rodar. Mano, eu sei o que aconteceu, calango. O cara assustou e o mouse dele saiu do mousepad. Era o mousepad pequeno, mano. Aí o mouse mudou. Olha o sub, careca! Tô descendo, tô descendo. Eu tô embaixo também, eu tô embaixo também. Nike, obrigado pelo sub. Milou demais. Impressionante vocês. Vou apertar G aqui. Passa fora. Mata. Passa fora mesmo? Não, mentira. Olha o sub, careca! Vou abrir, vou abrir. Ah tá, nossa, nem vi. Obrigado pelo sub, pessoal, que deu sub. Valeu demais, valeu Nick, valeu Indy. Obrigado pelo apoio. Não esqueçam de participar do sorteio. Digitando exclamação, participar. Quem é sub, no caso. Oi, Debinha. O meu acabou amanhã. Também tá abrindo noite pra dar resub. Bora, Debinha. Vocês vão querer entrar ali? Matar o bosta, mano. Qual que é a missão de vocês mesmo? Nenhuma aqui. Ali na direita, ali na direita. Ali, ali, não, 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 eu não sei o nome, cara. No buraco do trator, buraco do trator. Buraco do tatu. Ali, passou, passou. Matei. Boa, boa. Ó, ó, é o seguinte. Eu vou me afastar de vocês que eu vou pegar meu item da quest ali e já volto, beleza? Ah, buga a Nilba. Oi. Calma, ele tá vivo. Ah, não tá, não. Calma. Ele bugou. Ó, tô me afastando de vocês. Vou pegar um item. Quando a gente vai voltando, eu aviso. Quem vai me dar o cover? Eu tô dando, confia. Cara, era Kevin Player isso? Tem dois caras na torre, na construção velha lá. Sabe a construção velha? Eu na construção, eu tô saindo. Não é vocês, não. Não é vocês, não, mano. Não sou eu mesmo, não. Não sou eu mesmo, não. Tem dois caras. Eu tô deixando lutando o cara, mano. Pode lutear na paz. Não quero granada. Ah, não. Foi barulho... Ai, cacete, não me acertou. Eu não quero carteira, mano. Pronto, tô bem. Tô bem na play. Ô, os caras é brabo, hein. Os caras é brabo, hein. Não vai dar pra fazer demissão. Onde que os caras estão, Paulo? Ô, Alan. Oi. Olhando o sentido, apartamento, tá ligado? Ah, tô ligado. Então, tem uma construção entre essa construção que você tá, e a construção lá do... A construção... A segunda construção que surgiu, sabe? Não sei, Paulo. Infelizmente. Tá zerado? Nossa, tá caindo muito rápido. Quem tá no tiro? É os caras. Não sou eu, é os caras. E cadê o calango? Eu tô na construção que tem o boss. Eu também tô. Eu também tô. Tô ouvindo você andando metal, né? Isso, isso. Eu tô olhando a caixa de armas. Vou ouvir, vou ouvir, vou ouvir. Carry hand. Ó, os caras estão naquela construção ali, mano. Putz, eu não sei o nome. Eu chamo de esqueleto, porque ela é tipo só o esqueleto da construção, sabe? Mais construção no meio do mapa lá, onde... não? São três construções. Mata. Obrigado pelo sub e no Tom. Eu não, não. Mano, mas ouve o que eu tô falando. O cara tá pro lado... Olhando pro apartamento, nessa construção que tem da direita, não da esquerda, entendeu? Não sei. Mano, calma. Eu tô com prova de atenção, eu acho, mano. Eu não tô entendendo o que o Paulo fala. Ele fala, fala, mas... Não tem três construções. Ó, tem três construções. Tem três construções. Essas que vocês estão, que é a construção do boss. Tem a construção do Skev Sniper, que é a construção que tem aquele Skev, que você sobe no segundo andar e tem aquela arma montada. Certo. Aquela ali é a construção velha. E tem a construção do esqueleto, que é a construção que fica um pouco na frente ali, perto daquele... Essa aqui mesmo, na nossa frente aqui, ó. Essa daí, na frente de vocês. Tem dois caras lá. Eu vou lá matar, se for. Eu vou lá matar, que se foda também, mano. Eu tô na esquerda de vocês, eu ouvi vocês correndo aí. Vocês estão no trem, né? Morri. Ai, meu Deus. Precisa parar uma emoção, calma. Fica tranquilo. E eu não consigo strepar mais, porque a inércia faz o que dá pra casa do meu saco, mano. Onde que os caras estão, Falco? Eu não tô vendo ninguém. Em cima, em cima. Eles estavam em cima. Eles podem ter saído já, né? Eu vou pela direitola, eu acho. Eu vou com você. Porque daí, se você for na minha frente, você pode ter vivido escuro contra eu. Vocês estão me vendo na esquerda? Calma, deixa eu recuperar um pouco da esclamina e eu vou. Eu não tô te vendo não, Falco. Onde você tá? Tem uns caminhão aqui na esquerda. Eu vi, eu vi, eu vi. Tô vendo. Vejo, vejo, vejo. Não vi. Vejo, vejo, vejo. Tô indo, hein? Ele não foi não, Falco. Calma aí, mano. Não deu pra pular, o meu cadar estava desamarrado. Não tem como pular aqui, não? Não sei, mano. Puta que pariu, eu vou dar uma volta. Tô indo, tô indo. Eu vou ficar lando. Dá pra pular assim, Zé. Ah, eu não consegui. Por quê? Só que eu tô com sobrepeso. É quem tá rujando, Falco, Falco. É, eu, 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 eu. Caraca. Desculpa. Vai dar emoção. É, eu, 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 eu. Desculpa. Vai dar emoção. Ó, os caras estavam em cima aqui. Eles foram lá pra construção velha. Pesado. Ai, mano, na moral, velho. Eles foram na construção velha. Vocês mataram os skebs que vocês precisavam? Eu já. Eu não. Vem aqui, Calang. Vai ter skeb aqui, ó. Vem cá. Você pegou a missão de matar os skebs, já? Peguei. É a primeira, né? É. Eu tô nos contêineros azul aqui, que dá pra rua, sabe? Uhum. Caramba, você tem que agressivar agora, caramba. Você ir na frente e matar os caras, entendeu? Eu não sei nem cadê você, Falco. Ah, é inerte, é muito inerte mesmo. Eu saí da rua. Eu tô indo pra rua. Vou atrás do caminhão aqui. Cortaram perto. Eu tô aqui na frente do posicionamento dos... Paz, paz, paz. Ó, tem um defunto morto aqui, mano. Que índice quer me botar o poço? Não tem, não. Não tem, não. Ó, tem uma shot que ganha MP133 aqui. Olha, tem uma shot que ganha MP133 aqui. Olha, tem uma shot que ganha MP133 aqui no bot. Cadê? Eu quero. Aonde? Sniper. De trás, de trás, de trás, de trás, não é? É, de trás. O mano, o rival me matou. O mano, o rival. Eu não tenho ideia de onde. Eu só tava andando de boa, pra variar. Mano, acho que ele mirou em mim e acertou você, cara. Eu matei um player. Que player que eu matei? Foi credo aí. Cala. Tá vindo, Alan. Tá vindo. Ai! Cadê? Matou? Matei. Matei. Matei o meliante. Tem mais. Vou bangar essa porra. Eu não tô saindo, cara. Vem para aí. Desquebre depois. Nossa, ele tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Em cima do cano, na direita. Em cima? Tava em cima do cano. Podemos ir de esquebre, sim. Tava em cima do cano. Tá, então eu vou de player aqui, pra não gastar. Eu matei um deles. Era mais de um? Achei. É esquebre em cima do cano lá. É esquebre? Pra me dar uma balita? Se eu matei, ele tá morto. É verdade, né? Eu dei um tiro lá e ele não tá mais lá? Ou ele saiu de lá. Cara, esse nerd é foda. Pode ser que ele tenha saído de lá, se ele não estiver mais lá. Quem que te matou, Calango? Você lembra o nome? Era a... Mano rival! Não, eu matei o Bózio. Mano rival ainda está solta. É você, Paulo? Não, ele tá naquele buraco da construção ali. Ah, eu vou tentar pegar ele. Calma. Nossa, achei. Tá no meio das moitas aqui, ó. Na esquerda ele tá. Eu tô avançando pra ele. Tem um... tem uma carrilha. Boa. Matou? Não. Matei um aqui. Eu matei outro aqui. Acabou. Não, tem outro. Um jogging. Ah, ele tava em cima... Não é de glitch, em cima do muro, mano. Na moral... Porra... Caralho, quantos caras existiam, mano? Relaxa, vou matar. Eu matei mesmo, matei mesmo aquele ali. Faltou mais um. Porra, era muita gente, mano. Caralho, que é mais um em cima do muro. Ah, mano. Na moral, não mereci essa morte, não. 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 Nossa, fiquei tremendo, mano. Caralho, mas foi uma treta boa, hein. Você matou, Paulo? Não, ainda não. Matei outro, mas... Uma treta boa. Tô sem braço, sem perna. Treta boa mesmo. Sabe o que é foda? O Alan tava na minha frente. Ele deu meia volta e eu continuei reto. Se fosse ele que tivesse tirado reto, ele tinha tomado o tiro, não eu. Por que que você acha que eu dei meia volta? Tu sabia, cara? Ah, velho, virado. Entendi. A galanga, a gente tem... Informações dentro, né? Porra, mano. Eu acho que a gente tá aqui tudo. Tá mais 10 aqui. Cara, não é aquele que tinha mais um, mano. Tinha quatro caras, mano. Sempre tem mais um, né? Eu matei o go back to... Menu. Ah, o quem me matou foi um tal de Pucca, mano. Ah, você morreu? Morri, cara. Eu falei... Matei o go back to Menu. Eu fiz ele... Eu fiz o go back to Menu. Mano, go back to Menu. Matou o... Mano, o rival aí. Caraca, hein, chat. Eu quase puxei o cabo dele sem querer com a perna. Ai... Pau, mano. O rival tá aqui no chat. Sempre tem mais um. Pois é, você me matou. Matei, mano, o rival. Matei! Vocês estavam em oito pessoas, né, mano? Na moral... Porra! Amor de Deus, velho. Era o quinteto fantástico. Pau, os caras estavam em vinte e nove pessoas, mano. Que isso? Pau, vou extrair, mano. Vocês tinham a luta importante pra salvar? Cara, nem lembro. Acho que não, mano. Tava de pistola só. Vem, 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 vem. Vamos de scav? Pra o fal? A gente vai de scav? Pra o fal da gente vai de scav? Tá mutado, mano. Tô indo pra estação. A gente vai de scav? Tem batalhinha, né? Cara, eu vou gastar minhas últimas pistas, mano. Eu gosto de pedir de pistas pra acabar elas logo. É, vamos pegar essa daqui. Levar um pentezinho aqui. Dar um reload aqui. Puxa isso daqui. Levar um queijinho. Levar um anal... Não, não, eu já tenho. Fausto, o calango morreu lá no topo, hein, mano. Ah, morreu. Correu mesmo. Ai, quase morri. Morri, hein. Vem, calango. Vamos esperar o fal do scav? Esperar o fal do scav? Vamos, vamos, vamos. Fausto, vai demorar quanto tempo? Meia hora, quarenta minutos? Dez? Cinco, né? Cinco, né? Nada, tô... Você morrer agora, você não precisa nem esperar cinco. É dois minutos que a gente espera. Hum. Ainda tem aquela parada de não poder matar mais scav de scav. Tem, 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 né? Na verdade, quando eu liguei a última vez, nem tinha. Não tinha carma, mas agora tem carma. Uhum, uhum. As coisas mudam. Muda, 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 muda. E as vezes mudam pra melhor. Camerazinha do Big Brother Brasil 4. Você segue meu mouse? Que? Não, não segue. Muda aí pra câmera do Big Brother, Calan. Vai no menu, vai nas configurações, jogo, plano de fundo, bota DLM. Daí é o boninho que aparece ali. Você pariu. Ele tá até escrito Big Brother, agora que eu vi. Tem skin do Big Brother? Não, eu falei, tá até escrito Big Brother, mano. Nossa, eu matei o bolso da bunda. Eu tô procurando igual um otário. Por que que ia ter escrito Big Brother, Wallace? Tá escrito, mano, quando a câmera virar pra esquerda. Tá mesmo! Tá mesmo! Você tá falando? Por que ela tem que virar pra esquerda? Porque segue o mouse, tá escrito Big Brother, cara. É sério? 20 anos de Tarkov, eu nunca percebi, mano. Caraca, os cara é fogo. Eu já tô aqui, hein, mano. Interchange. Eu tô esperando o Falco, hein. Eu estou a um minuto da extração. Mas se vocês quiserem ir, viu? Pô, bora a Interchangezinha? Não, vamos esperar. Você tá um minuto. Bora a Interchangezinha pegar um... Bora, bora, bora. Uma plaquinha de vídeo. Pô, monta uma mozinha aí com mira. Mozinha com mira? Não dá pra cobotar não, Falco. Eu não sei não se dá, viu, Calango. Enquanto o Fal extraio, eu vou na cozinha ver alguma coisa. Pegar um café que eu não peguei. Enquanto eu extraio, vai na cozinha pegar um café que você não pegou. Que eu vi que a hora que você foi lá, você não pegou. Boa, boa. Eu vou fazer isso mesmo. Vou fazer isso mesmo. Já... Ele deu bala. Matei dois, mano. O Alan morreu pro quarto alimento. Mas o quarto alimento tomou um tiro de doze e saiu correndo feito louco. Já encontrou alguém? O Jano já... Voip? Já. Eu dei bala. Ele falou, what? What's up? Eu dei bala. O que você faria se o mundo enfim sonhar se querer é poder? Tem que ir... Oh, extraí aqui, viu? Só pra constar. Porra, graças a Deus, hein, Paulo? Eu matei quatro players. Matei o IM The Warlords, o Soberbia, o Bossio e o Go Back to Menu. E qual arma que você tá, hein? Valeu. Qual arma? Eu tô... Eu tô... Qual shotgun? Tá bom. Você quer que eu leve um pra você? Não. Certeza? Não. É. É, tranquilo então. Não quer? Tranquilo, não. Não, de boa, de boa. Não, cada um com... Cada um, né? É, cada um com cada qual, né? Cada qual com cada um. Caso de ferreiro, espeto de pau, né, Paulo? Cavalo dado, não se olha os dentes. É, Calango. Calango, você acha que eu mudei? Calango, você acha que eu mudei? Ah, Fal, mudou, cara. Mudou, meu. Todos nós não mudamos, né? Todos nós mudamos aí. Com o tempo aí, né? Mas você acha que eu mudei pra melhor ou pra pior? Sempre pra melhor, né, Fal? Sempre pra melhor. Tamo buscando aí... Tá lá com os gigantes algum dia. É isso aí, tá ligado? Você até joga poker agora, né, Fal? Fal que eu conheci antigamente não fazia nem isso. Você vê? Joga xadrez. Joga bocha. Você ainda tá na brisa da bocha? Bocha? É, você não tava jogando bocha? Nem sei o que é bocha. É um esporte. Que você tem que jogar a bolinha pra ficar perto das outras bolinhas. Sei lá também o que é bocha, Fal, com todo respeito. Tô pronto, hein? Shorty Line? Ah, eu sei. É de Skev, né? Ah, é verdade, né? Por que Shorty Line? Sai fora, mano. Que Shorty Line. De leve. Shorty Line agora roda liso. E aí, Losp. Tá faltando um pro player entre eles. É, não. É de Skev. Cadê o Alan, mano? Vamos interchange de Skev, meu louco. Eu achei que o Alan só ia na cozinha... Oh, é verdade. Interchange de Skev. Mas eu achei que o Alan só ia na cozinha, mano. O cara foi fazer o quê? Comprar... Cozinhar agora? Às vezes ele tá olhando lá pra uma cajamanga, pra um clube social de peru e ele tá na dúvida do que ele vai pegar, mano. Ah, pode ser que seja, né? Putz, eu não tinha pensado nisso. Voltei. Aí, ó. Tá vendo? O que foi? Nada. Nada. Vocês estão falando de mim? Nada, tá louco? Interchange? Eu tô de Skev, mano. Eu tô de Skev na Interchange, com todo respeito. Sim, você traiu a gente. Ah, não. Você tá ali. Mano, eu comi churrasco de ontem, mano. Churrasco de ontem? Uhum. Pô, eu preciso de um saléua pra quest, hein? Um. Vou passar bem, né? Mano, sorte que não gastei o saléu inteiro, né, Izgui? Imagina, não faz a quest deixando com o 4. Por que não? Caralho, o cara é muito... O cara é muito... Esqueci o nome. Resident Evil, mano. Resident Evil. Hey, brother! Hey, brother! Vou chamar o sintaxe, mano. Easy, boy! É... É... Interchange, né? Uhum. Uhum. Peraí, tô voltando. Não, PC rápido. Quem chamou o Reminho? Tá dando uns stuttering pra vocês também? Caralho, mano. Como que o cara é assim? O quê? Olha as armas do sintaxe, mano, de Skev! É o Skev Karma dele top, mano. Ele deve estar em Skev Karma top. Mas por quê? Não, ele tá de colete, mochila top, arma top. Como assim, cara? Ele tá maquinado mesmo. Mano, não é possível. Ah, sintaxe, eu vou te matar e pegar teu loot, mano. Foda-se. Não, pede pra ele se matar. Mas cara, nem começou o jogo ainda. E o iPo ontem, como é que ele tem o karma tão alto? Tá bugado. Mas por quê, Karma? Se ele morre pra caralho, o loot dele melhora? Oba! Não, se ele mata pra caralho, o loot melhora. Ela mata o player. Não faz nem sentido isso. Ó, ó, ó. Óbvio que eu vou falar. Ó, algo que eu imaginei aqui agora. Pra ganhar XP de reputação... Convida! Tem que sair vivo mais de três vezes seguidas como Skev, tá ligado? Usar as extrações de carro no mapa como PNC, matar PMC como Skev e matar Skev que mataram outros Skev. Você entendeu? Algo que eu acabei de pensar assim em voz alta, tá ligado? Tá. Não, pera, mas o que você acabou de falar é a forma de ganhar karma no Tarkov também, sabia? Exato. Exatamente o que eu falei, mano. Tem fudendo. Eu tenho que... Mas é um monte de vício, gente. Como é que eu vou arrumar um parceiro pra sair comigo? Ah, já, já eles arrumam. Ela tá bugando os mercadores como PNC. É, entendi. A karma? Da Miracostil. E quem bugou já era? Será? Chama o Fal! Ô, porra! Ai, ninguém nunca me chama, cara. É fogo, tá ligado, irmão? Mano, o Sintax é nível 4. Como é que eles já tem o Skev e Karma nível alto? Para com isso, velho. Para com isso. É que o cara entra e sai de Uber. Ah, esses caras é cheio de Maracutaia, mano. Os Sintax, o Vinicius, eles são todos cheios de Maracutaia nesse jogo. É, mano. O cara mora em Massachusetts, né, mano? O cara tá acima da lei, né? Massachusetts. Eu era ex-Sherpa, ele falou. Você não é mais... Você não é mais Sherpa? É nada, cara. É nada, mano. É o que eles acham que você quer. Quer dizer... Eles querem que você venha. Meu Deus! Sherpa, mano. Dizem que bits ajudam mais que sub. Não sei se é verdade, mas tá aqui o do mestre. Oh, my God. Xuxa para os baixinhos. Que isso? Obrigado demais pelos 1050. Caraca, Xuxa. Obrigado demais. Nossa, 1050. Oh, my God. Caraca. Brigadão de coração. Xuxa para os baixinhos. Valeu de coração, viu? Oh, my God. Olha o sub, careca! Ih, ele escorregou o sub. Caraca, valeu demais. MR for love. Brigadaço, brigadaço. Muito obrigado. 45 subs, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Estamos quase voltando, chat. A estaca dos 500 subs na live. Estamos quase voltando. Lembrando todo mundo que for sub. Digita... Estava sumindo. Estava sumindo porque estava focando nos NFT. Vixe, até você. Cheguei. E aí, Sintak, está ligado, irmão? Como é que você está? O áudio tem todo um processo criativo de eco. Alô? Está me ouvindo, Alan? Alô? Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Opa, e aí? Olha aí! Huuuuuuuuu. 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 Matei o fila? Ô, vamos... Deixar o áudio do jogo? É, é só se precisar, né? Olha que suca. Ô, vou lá ver. Vou pegar a placa de vídeo. Pega lá uma placa de foda-se. Olha, eu comecei com 35 mil reais. Matei um. Matou mesmo? Matou nada, mano. Será que é esse cara aí? O nome dele não é Sr. Falso à toa não, mano. Meu nome? Opa, Tetris? Eu virei o programa da Eliana sem querer. Ai, ai não! Vamos com Tetris! Na Fashion Store, Fashion Store. Fashion Store, tô indo lá, vou matar. Que é Fashion Store! Eu não sei o que é Fashion Store. Eu também não, cara. Tô vendo o FS ali, ó. Tô atirando nele. Não é o Sintax não, atirou em nós, Melian. Tomei na perna. Tomei na perna. Tomei na perna. Pra variar, né? Sem fazer nada. Eu não fiz nada. Ai, tem na esquerda também da loja aí. Quem subir a escada? Mata. Dentro da loja, dentro da loja tem alguém. É player? Eu perdi meu Tetris, mano. Ah, velho, o cara surgiu do além. Eu não sei quem que era, se ele era do bem ou do mal, mano. Mano, eu não sabia se era vocês ou eu não atirei e morri. Eu também não, mano. Que raio! Eu não atirei e faleci. Ah, perdi meu Tetris, mano. Vai tomar no cu. Ah, mano, tinha… Ah, mano… Tinha um na esquerda também, velho. Tinha muita gente, não tem como saber quem que é amigo, mano. Eu não sei, eu atirei até no Skevito. Será que eu perdi karma? Bom, ele não morreu, então. Eu vou começar a atirar, se foda. Se for algum amigo meu… Não é? Atira, cara. Se ele não sabe quem é, atira. É mano, porra. Atira. Ah, acho que o Tetris tava caro. Ele é baratinho, então foda-se. Não, o Tetris dá pra trocar por uma… É Bitcoin. Flak to nose… Ah, não é… Ah, mano. Oh, na moral, velho… Vambora, 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 vambora. Ah, que mapa? Cara, segredo, né? Olha um aí. Segredo? Ah, mano. Todo mundo sabe qual que eu vou escolher na área. Não, 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 não. Não quero custom, mano. Você vai falar no Discord? Já falou, já falou, já falou, já falou. Tá bom. É… Cala a boca… Deixa eu comprar umas águas aqui. Vamos lá, tô no game, tô no game, tô no game, tô no game. Você me matou, trollar! Eu não acredito nisso, velho. Qual é o nome desse mapa? Lembrei. 4 a 1 agora, então, hein. 4 a 1. 4 a 1 pra mim. Esse daqui é intense. Esse daí eu nem vou com isso, então. Vamos, 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 vamos. Não, vou comprar uma arma aqui. Calma aí, me dá só um segundo. Esse mapa é tenso? Esse é. Se quiser, eu posso botar um mais fácil aí, pra compatibilidade com o nível de vocês. Ah, Falma e Poupe, né? Vai, chat, que mapa vocês acham que é? Só me dá um segundo que eu tô comprando bala, viu? Porque aqui é assim mesmo, Falma. É compra na hora, tá ligado? Nós não é... Não, não tem problema, não. Não tem problema, não. Fica tranquilo. E aí, chat? Eu não aguardo aqui de vocês, tá? Eu tô recarregando minha arma. Calma, vai aguardar mais um pouco. Não, eu tô aguardando, tô aguardando. Fica tranquilo, mano. Tranquilo. Custom ou Woods? Ah, só tem esses dois mapas pra cima. Eu tô levando, eu tô levando. Tô levando, tô levando, tô levando, tô levando. Se foda, né? Se foda, se foda. Mas que se exploda. Se exploda, meu. Senhores, eu estou no lobby aí, se vocês quiserem me convidar. Eu tô também, se vocês quiserem convidar, eu... A pergunta é, o que aconteceu com o Sintax, mano? Eu não sei, mano. Então, nunca vamos saber, mano. E se for o Sintax que tava atirando a gente? Então, né? Vocês já viram a minha imitação de Travis Scott caindo do palco? Cara, então. Ficou devendo essa, vai. É assim, ó. Foi errado. Eu não sei porque que tava fino. Eu não sei porque que tava fino. Porque que tava fino. Você ouve tua própria voz, Calango? O quê? Você ouve tua própria voz no fone? Ovo. Nossa, que aflição. Nossa, mano. Ah, gostei dele é dar o retorno instantâneo. Não dá delay. É mó bom. Mesmo assim, eu tiro. Eu não. Eu falo pra eu não gritar lá muito alto. Ahn... Entendi. Sua boca não tá logo na frente do teu cara? Não dá? Você não consegue ouvir? Ah, mas o fone, ele deixa eu louco. Ah, tá. Entendi. Ele deixa eu na imersão incrível. Entendi. Vimerstone Gamer. Qualquer outro dia, o Travis Scott vai cair do pau. Que isso, mano? Ovo. E aí, Mike? É custom? Será, Izgui? Não sei. Vou com o carangão. Não sei. Vou com o carangão. Pagamento de pedido. Tá com medo? Coloca a tela aí. Não, tem que esperar, né? Tem que esperar achar a partida, ô trollar. Será achar a partida? Vamos tomar ghost. Esperar achar a tela aqui. Não dá pra dar ghost assim, cara. Mostra a tela rapidinho. Pelo barulho, é custom? Hummm. Moidinho, ué? Você acabou de me matar, cara. Não, não quero que você dê ghost. Não quero mais. Não aguento mais morrer pra você. Vou mostrar, tá bom. Vai, pode dar ghost, vai. Vai, pode dar ghost. Pronto. Pode dar ghost. Olha o sub, careca! Debinha! Obrigado pelo re-sub, finalmente. Finalmente, mais um mês com você, Falzinho. Valeu demais, Debinha. Dois meses já, né? Dois meses. Oh my God, meu irmão. Ei, Fal. Posso mostrar o mapa já, né? Ei, carangão, tudo bem? Acabou botar espaço. Tamo querendo começar uma tendência aí, mano. Tarkas RP, tá ligado? Vamos fazer aí, começar a trabalhar, demorou? Tarkas RP, então a gente vai ter que andar, né? Tranquilão, calma. Não, né? É assim, se eu tomo um tiro na perna, você tem que fazer... Ai, cara! Ai, cara! Que dor, cara! Ai, cara! Que dor, cara! Que a gente não falando, presta atenção, mano. O Kalang, ele quer fazer Tarkas RP. Depois de tomar a perna, mano. Tarkas RP, depois de tomar a perna, mano. Roleplay, Tarkoav, roleplay. Agora tem VoIP, né? As pessoas vão poder me ouvir agonizando de dor quando eu tô no chão, aí eles vão me poupar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. My heads. Ai, mano. Já vou chegar nos caras e falar assim... Heads up! Heads up! Pô, será que foi isso que o cara falou pra mim, mano? Heads up? Não, mano. Ele tinha falado... Hey, what's up? E daí, você matou ele a sangue frio, mano. Sabe que isso traumatiza as pessoas, né? Agora ele não vai conseguir mais, tipo, conversar com ninguém, mano. Ô, Daniel Alves! Mas eu ia falar do Daniel Alves agora. Eu ia falar do Daniel Alves agora. Eu não tô falando. Ele disse, what's up? O jogo atualiza, tem seis anos e o Daniel Alves tá intacto. Não, o Daniel Alves não pode sair nunca, mano. Cara, se what's up significa... Ah, não. É what's up. Secativo de conversa. Não, what's up, tipo, de UP. Se fala up, né? Up é aquele filme, né? Bonitinho, do velhinho, que fica querendo voar de avião. E aí, ele mora na montanha, com a moeda dele. Mas aí, a moeda dele... Eu achei que era um gato miando, mas não era um gato miando. Piu! Pra onde eu tô indo? É algum áudio da Maitê, sei lá, mano. Watsuka! Cara, e aí, quer... Bora matar o... Chavosca? Como é que é o nome do... É o Rei Char... Não. Sherma, é alguma coisa assim. Xer... 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 Casino! Pô, isso aí vai dar ban, hein? Vai dar ban, hein, Paulo? Você não ativou quando você ativou o VoIP? Você não leu a mensagenzinha de Scrab, não? Ué, eu falei Cassino igual o Roberto Gil, mano. É, ele mesmo que fala, inclusive. Pô, aqui tem player, hein, normalmente, hein, mano. Aqui tem Scrab também, normalmente, hein. Pô, aqui tem Scrab aqui, hein, normalmente. Vocês precisam fazer o que nesse mapa? Precisa fazer o que nesse mapa? Eu preciso achar o acampamento do Jagger. Eu preciso achar o acampamento do Jagger também. Eu preciso achar o acampamento do Jagger também. Não é perto do avião? Ó, pega Salel aí, Fausto. Já tem um monte aqui, ó. Já achei um desse aqui, ó. Ô, eu também preciso, por quê pro Fausto? Achei um também. Mas eu preciso também, pode ver. Eu preciso de Salel, ó. Já achei dois. Achei um. É, não entendi. Tá achando o que, mano? Tá achando que é festa dessa porra, mano. Cacilda, mano. Tem que ficar sendo intensivo que o cara, mano. Puxa, tem mais um. Tomara que vocês morram também. Brincadeira, tá louco? Pô, naquela última raid lá, o senhor saiu vivo? Hã? Hã? Saí. Matou o cara que me matou? Não, ele fugiu. Ele tomou dois tirão de shot que eu saio correndo. Que vergonha. Matou um mano alien? Eu morro. Opa, opa. Player, player, player. Ele veio até no meu chat pedindo... Aonde? Quem que é aquele ali? É o Kalango? Não, foi o Alan, burro. Foi eu que você errou ela. Caraca, tá careca. Por que você perguntou se sou eu que tava careca? E eu roubado? Mentira, ele não pediu desculpa por ser ruim, não. Eu que chamo ele ruim à toa só pra merecer esse tema. Opa, mais um saleua. Dá licença. Pô, me dá um, cara. Vocês já acharam três. Opa. Pô, eu peguei um NACL aqui. É sal. Polução salina. Leitinho condensado. Leitinho condensado é caro, né não? Leitinho condensado. É 50 mil. Eu não sei comprar o sul fio. E a sucrinha, como é que é? Quanto caro é? A sucrinha é 15 mil. Como é que você sabe a porra dos... É que tem um... Tem um tracker, né? Olha a porra do Mercado Livre, mano. Não, mas tem o tracker aí, pô. Você fala o item em voz alta, ele te fala o preço. Ah, é? Ok, Google. Qual é o preço do açúcar? Pô, eu tô descendo pra vãzinha aqui pra pegar a chave do resort, tá? É, o Google no mesmo. Vocês não tem que ir na cabana do Jeg? Eu tenho, eu tenho que pegar a chave do resort. Uh, deu spawn! Caralho, mano, tô com muita sorte hoje, não é possível, velho. Na moral... É, tô subindo aí de volta. Vamos lá na cabana do Jeg, lá, pô. Vamos, tô seguindo alguém, eu não sei se é um de vocês. Boa tarde, é um de vocês? Boa tarde, é um de vocês? Yes, baby, thank you. Bora, pra cabana do Jeg. Meu personagem tá sem controlamento. Nossa senhora, o Dodô esportadinho já cansou. Então, deixa carregar no máximo, depois quando você for gastar, você gasta tudo. Aí ele vai ocupando. Mas você fica indo ligeiro? Se eu ficar esperando aí, vocês ficam lá na frente. Eu tô em último na fila, não tô indo ligeiro não, mano. Calango. Vejo, vejo, vejo! Eu vejo também! Onde, onde? É skeve. Caramba, o Kalang é muito incompetente, mano. Mano, é que o cara tava andando, tá ligado? Matei. Matou sim, eu vi. Matou, bosta. Ah não, tiozão correu mais pro caralho, mano. Que porra é essa? Eu nem sabia que isso aí corria. Cadê ele, inclusive? Matou? Eu matei, mano. Cadê o Dodão? Ah, eu matei aqui, ó. Eu matei, nem mesmo. Foi eu, cara. O cara não tinha nem visto o cara, mano. Me poupe, né, Paulo? Caraca, o cara nem explora os itens e já sai pegando, mano. Ah, não tem o que explorar aqui, eu tenho que pegar só. Dá licença. Já faz o barulho do aspirador aí. Ainda ficou me zoando quando eu falei que matei. Então, né, pra você ver. Vamos pra cabana do Jag? Bora. Eu não sei onde é que é. Me segue aqui, ó. Aqui, aqui, me segue. Me segue aqui, seus geregotango. Tique-brique. Tão me ouvindo, seus geregotango? Quem tá falando tique-brique? Para de quique. Ah, eu falei. Cara, eu tô maquinado agora, hein. Eu vi. Furadeira. O cara era muito corredor, você tá louco? Não, mas chegar lá na extração com as orelhas tudo suado com esse capacetinho de frio aí nesse calorão. Ô, vocês já pegaram frieira na orelha? Ah, Paulo. Acho que não, né, Paulo? Você fica aí. Nem eu. Ah, tá. O que é frieira? É quando você fica com muito frio, tá ligado? Porque é isso mesmo, você sabia, né? É, aí a pele ela enruga. Cheguei, peguei. Ô, Paulo, pra metal, barulho de metal, barulho de metal. Eu perdi você, gente. Peguei o trem aqui. Onde vocês ouviram metal? Depois do avião, pra direita do avião eu ouvi uns metalzinhos. O que eu tenho que pegar aqui? Pega a mensagem aí, ó. Aonde tá a mensagem? Eu perdi, você já pegou? Fotografiada. Meu Deus. Aonde também tá ninguém? Ai! Falei. No avião, no avião. Tô um shunt, tô um shunt. Na direita, foi pra direita, pra direita, direita, direita. Matei um, matei um. Chegou outro, chegou outro. Aonde outro, cu? Mas o que o cara não tá falando, cara? Eu matei, eu matei. É, chegou outro aonde, cara? Tem outro! Tem outro mesmo. Eu comprovo. Caralho, você falou muito. Matei, matei, matei. Cacido, você fala que tem outro, ninguém acredita mais, velho. Ah, vai se fuder. Eu sou louco que fala a verdade aqui, ninguém acredita em mim. Segura. Vamos te afaforra. Mano, cadê a carta do mano, velho? Eu falei que eu tinha lançado um barulho de metal, mano. Alan, na cabana, embaixo da cabana, mano. É o... É o... Eu tomei tiro? Sei lá. Tô embaixo da cabana, ô cacete! Mano, roubaram a mensagem, mano. Eu peguei, cara. Mano, cadê a mensagem, na moral? Não tem como você pegar, não? Você não aceitou a missão. Caraca, tô passando mal. Você não aceitou a missão, Alan? Tô ouvindo, ouvindo passo! Lógico, aceitei, ó. Encontra a mensagem do Jagger, mano. Tá aí, o carango já pegou a carta então, mano. Só dá pra um pegar por hide. Mentira, é mentira. Não, é mentira, sei por... Achou, Alan? Achei, achei, achei. É que não tinha chegar, o cara entregou agora. Entendi. Mano, eu lembro que eu blindei algum botão pra dropar os trem, e eu esqueci qual botão era. Z duas vezes. Dropa a mochila, Z duas vezes. É mesmo? Não, mas é... É Del. Ah, mas Z duas vezes dropa a mochila mesmo. Pô, você vai usar esse capacete? Não. Ah, tá no seguro essa porra aí, eu droguei pra voltar. Ah, é teu? É. Aí não volta os caras... Ah, ninguém vai pegar não, Del. Eu peguei aí, não entendi. Segue o pai. Você é pai? Ah, é. Eu sou. Agora eu posso falar, segue o pai, né mano? Oh, na moral. Bora lá morrer pro boss então, mano? Ah, na moral, velho. Tô com placa de vídeo aqui, velho. Oh, mas como não teve nenhum tiro, acho que... Putz. Ai, mano. Ali, ali! Aí a gente não acredita mais na pessoa? Cara, isso que é foda, né? Aí é fogo, né velho? Eu quero falar ali, ali. Caralho, isso que é foda. Aí é fogo, né, chat? Clima caótica, amo. Ai, é de verdade! Atrás, atrás, atrás! Atrás, atrás, atrás! Atrás, atrás, embaixo do morro! Não vejo, não vejo! Não vejo, não vejo! Não vejo, não vejo! Meu Deus! Eu não lembro, é ele! É ele! Vamos pra direita, vamos pra direita! Ai! Vamos, arrumei, arrumei! Tá na pedra, na pedra! Em cima da pedra! Eu vou ruxar nele! Ai, meu braço! Nossa, meu braço foi pro caralho! Calma aí, gente! Ai, minha perna! Minha perna! Eu tô sangrente! Consegue fazer uma cirurgia! Gente, eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, minha perna! Ai, meu perna! Minha perna! Ai, minha perna! Socorro! E aí, cadê vocês? Cadê os caras? Vocês morreram? Ai, minha perninha! Ele tá na pedra, ali do Renaipe. Oi. Mas eu tô deitado fazendo cirurgia, porque meu braço ficou pro cacete. E o cara tá claramente na vantagem nessa briga, então eu vou ficar aqui de boa. Pode ir, se quiser. Vai ficar lá. E o Falso? Cadê ele? Eu ouvi ele gritando... Minha perna! Minha perna! Ele tá mutado! Ele tá mutado! É porque ele tava fazendo taques RP, mano! Ele tava! Voltei! Parei de fazer taques RP, mano! Vou lá no cara! Vocês mataram o meliante? Eu não! Eu dei uns... Mas eu tenho certeza que eu não matei! Matei, matei, matei! Não matei, não! Correu! Ai, eu vou morrer! Tô correndo! Tô correndo! Ai, tiozão! Você machucou minha perna, tá ligado, irmão? Tu nunca mais atira na minha perna, entendeu? Tô em cima do morro! 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 Ô, o cara tinha um machadinho! Ó, tem um capacete aqui, Alan. Você quer? Eu tô em cima do morro! A gente tá aqui no corpinho dele! Tem um capacete lá, se quiser pegar, mano. Eu quero, eu quero! Mano, cadê o malão, velho? Cara, sei lá, você sumiu! Pô! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Alan, você está me ouvindo? Tá indo! Matei! Que susto, cu! Vai! Sou eu, 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 sou eu. Matou o Alan? Cadê o Alan, mano? Cadê o Alan, velho? Matou, né? Que fala espanhol, quer dizer, de russo. Cadê o Alan, cara? Cara, eu não sei onde o Alan tá até agora, cara. Eu não sei onde o Alan tá até agora, cara. Tá atrás do morro, tô correndo. Tô subindo, tô subindo. Ó, achei o corpo do cara. Aí, ó. Ah, ele veio pelo lado mais longo, ele veio. Você escreve essa giromba? É... Full loot, inclusive. E essa Vapor aí? Vocês vão deixar? Pode pegar, viu? Se quiser, mano. Posso? Você me permite? Não. Eu não... Eu não preciso permitir. Você... Mas a gente tava tomando tiro... Além de... Faz. Porque você... Acho que é certo. Oi, voltei. Acho que a gente tava tomando tiro secundário, hein. Mano, a gente tomou tiro lá da cidade, lá, mano. Tomou... Tomou, mesmo. Tomou, mesmo. Tomou, mesmo. Bora lá, então, pegar quem atirou em nós agora. Já acabamos aqui em cima, mas vai lá embaixo agora. Aí, a tropinha dos três pra teca tá chegando, hein, mano. Cara, quase não foi uma boa opção no jogo, mano. É, mano. Eu não sei se foi, mano. Cara, pior que eu acho que o vibe do jogo não vai dar tempo, mano. A não sei quando seja um bagulho assim. Tem um cara numa porta, o outro na outra. Ah, e pra confiar no cara, a primeira coisa aqui de um ataque que você tentou confiar, você já nunca mais vai confiar em ninguém, tá ligado? Ninguém. Essa aí é foda mesmo. Vai lá morrer pro boss lá pra mim, primo? Mano, parece que tem um cara sentado ali. Deixa eu pegar a chave do 444. Eu não sei onde que é a chave, vou confiar que é no meio, hein. Não, é no da direita aqui. É no 3, é no 3, meu. Peguei. Morreu, né? Quem que deu tiro? Quem morreu? Eu tô vivo. Opa, peguei uma chave. 4308L. Peguei. Vou tomar um nanazinho aqui. Opa, peguei a chave do Zenzi 3, hein. Essa daqui é importante. Peguei a chave do 402. E aí, smilinguindonguind. Ô, eu preciso de abóbola. Para de fazer barulho! Caralho, deixa eu comer meu cereal radical, mano. Ô, achei um besta. Quem tá tomando um trem? Carandana aqui. Quem tá tomando gerena? Guaraná. Eu tô tomando. Tomando suquinho de abacaxi agora, só um minuto. Calango, você já tomou laramora? Já, mano. Da hora, hein. Ô, saudade de ver vocês, mano. Não vou mentir. Ah, mano. Mas eu vi você esses dias, porque você ficou lá no programa meu que copia os outros. Eu fui no balela? Não foi, não foi não. Caraca, mano. A gente falou do Isaac, que o Isaac faz cocô pedido. Cara, mas eu, na moral, nem fede mais, mano. Tá tomou já, né, Paulo? Ah, então. Como é que sobe aqui? E aí, vamos pra onde? Vambora, vambora. Completou a missão, vambora. Calma, eu completei a missão? Completou. É, quer dizer, tem que sair vivo, né? Caraca, você pegou a carta do rapaz? Peguei a carta do rapaz. Vou correr elegante. Qual a chance de alguém me detirir enquanto olha esse sniper aqui? 4, 3, 2, 1, agora. Que isso que veio? Costeleta, mano. Pô, da hora, Costeleta e o Bob Esponja acha o máximo quando ele vai colocar. Aí ele até fica vestido, Costeleta. Ele e o Patrick. Mano, Costeleta e Bigode é igual ou é a mesma coisa? Claro que não, né? Não, mas se não seria duas coisas diferentes, né, Paulo? Não. Ah, tá. Costeleta fica na cara também, igual ao Bigode. Quer dizer, mas é mais pra lateral um pouco. Acho que é GG esse daqui, mano. É Vitória, hein? É Vitória essa, hein, chat? Aqui na Portinhola aqui, ó. Ô! Fez eco. Ô! Quer passar no Ritual? Cara, lógico que boa, amém. O Fabinho é Ritual? Ritual. Ritual é o ato de... Oferecer sacrifícios para deuses... Por que ele ia falar outra coisa? Na frente, na frente, na frente, na frente! No Ritual. Sem meme, sem meme. É, skeb, é skeb, é skeb. Deixa eu matar, eu preciso matar três. Então mata, vai. Vai, mata! Olha o sub, careca! Matei. Caraca, mano. Achei que você não ia matar, não. É, o Kalang deu um tiro, eu me imprescindio. Eu dei na árvore, burro. Pra ele sair da árvore? Eu, dá o cover aí, alguém. Eu nem preciso matar três. Só queria matar pra eu pegar o loot. Obrigado pelo sub, R. Lopes. Valeu pelo apanho, muito obrigado. Vou pegar a chave do Ritual aqui. Vou ali no Ritual, rapidão. Vou pegar a chave do Ritual. Vou pegar a chave do Ritual. Ih, tudo desaberto aqui nessa porra. Onde é que é o Ritual mesmo? É aqui, ó. Bitcoin! Nha, 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 nha. Aqui no pescocinho. Mentiroso. Gente, calma, é que eu tô cansado. Achei uma L300... Mano, achei duas L308, mano. Ó, me dá um salé, uá. Aqui, aqui, Kalang. Caraca, mano. Deu pra ouvir o certo. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Você viu, você viu? Vamo, 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 vamo. Opa, escreve, escreve, é ali. Ale é um caralhinho? Eu tô inimigo. Eu tenho que matar três. Ai, tem outro! Eu preciso de tosses, eu preciso de tosses. tem mais um aí gente eu preciso da tosse dele eu preciso da tosse dele eu preciso da tosse eu já entendemos na primeira 4 vez que você falou ah tá desculpa e e e aí 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 é sério mesmo cara não tem dois mesmo fonte confia me fazer isso para arrumar mano é L para arrumar arma é ele você olha a arma pode apertar agora inclusive para olhar para a arma né E aí 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 e não pega velho tem que acertar caramba caramba eu tenho bater eleição nova meia hora para conseguir acertar você tem que mirar né mano mano não pega meu quer dizer não é que não pega as armas aqui boa caralho né e aí você vai pegar esse SKS dele não ou vocês gostam de ervilha e esse coletão aí ninguém vai pegar eu pegando meu louco demora já era para eu já consegui pegar três desse mano é porque eu tô com a mochila tão cheia de equipamentos caros né mano que aí fica difícil achar um espaço aí mano caramba já tá no modo Rage olha o que dropou mano eu vou botar aqui uma coisa ali ó cara cara olha a visão noturno essa mira mano Dei vai embora aí caralho oh como é que eu apago atenção no turno apaga no noturno aperta ele botar os cor que eu não tenho que aprofundar como é que apaga visão em de navio a segura o alt aperta f1 f2 e 3 e 4 para ver qual que é o que o f1 cara segura o alt vai apertando f1 f2 e aí ai 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 Tô passando... vaselina. Acabou minha bala! Ai, fodeu. Eu tô de visão noturna nessa caralha! Vou granadar, sai daí! Corre, na direção da granada. Corre! Eu tô sem cura, mano. Acabou tudo. Ah, eu que morri. Ah, mano, na moral... Você não morreu, não. Ah, eu vou matar. Não, não, não. É Skav lá na outra preda, lá, mano. É Skav não, muito louco, é player. Toma essa granada, então. Olha lá, ó. É Skav, tá na minha frente. Mano, você viu o... o Ard se deslocando em volta do bagulho? Fala que eu não vi, mano. É, fogo, né? Ai, vamos embora, mano. Cara, o problema... E eu tô com sobre... Isso, isso. Ô, vocês são muito babacas, eles, mano. Por quê? Mano, eu sou o único desse trio de... Eu morro preocupado aqui. Ah, eu morri! Ah, mano! Mano... Eu sou o único que era que você se foda, mano. O meu jogo crashou, calma aí. Matei um player? Que play que eu matei, mano? Ah, é o do Beyoncé. O meu jogo... Ai, o Alan jogou uma partida e crasha. Uma partida e crasha. Cara, eu não tenho culpa quando eu peço. Mano, mas é foda. Eu tava falando que, tipo, o jogo acaba, Ai, parece que a DJ Deolane chegou no jogo e o pessoal... É, então... Não! Vai, 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 vai. Daí, às vezes, crasha, mano. O que eu posso fazer? Ai, chegou a DJ e não sei o que, né? Eu sei o nome dele. Você era mais pra de Dark Prime, falou. Que isso, boy. Obrigado demais, mano. Eu que agradeço. O ônibus freando do nada. Ó lá. Como é bom ficar rico. Caraca, lá. Falei que vocês iam jogar comigo e vocês iam sair viva lá. Eu sou, tipo, o amuleto da sorte, tá ligado? Amuleta? Seu MMR é baixo, você puxa os caras ruim, né? Ó. É fogo, né? É fogo, né, mano? É fogo, mano. É fogo. Olha que as coisas que eu tenho que ouvir, mano. É cada uma, né, Raul? É cada uma. Fruta que pariu. Fruta que partiu. Mano, meu jogo não salvou. Eu não tô com os itens que eu peguei. Ah, brincadeira. Não, não, não. Isso daí é maldade. Isso daí não faz sentido nenhum, mano. Sério? Você tá zoando, né? Você tá zoando. É pegadinha. Não, não, não. É muita maldade. Não faz sentido isso. De verdade. Esse jogo aqui me tilta muito, mano. O cara tá todo felizinho, hein? De quem que é a quest de falar com o Jagger? Ô, chantageista. Encontre a carga valiosa. Cadê a quest de coisar o Jagger? Pô, não é essa daqui não, né? Que não é pra te vai, Sgi. Ahn… É essa daqui, Sgi? Eu tenho que matar esse Kevin primeiro? Caralho, quem que compra essas girombas de arma, mano? O LOSP? Quem que compra a arma no jogo? Eles não compram que as armas tá tudo fodida e quebrada. O Fancy. O Fancy compra. Só o Fancy? Ah, como é que é? Mano, eu odeio esse jogo, velho. Pelo amor de Deus, que jogo horrível. Nossa, eu só passo a raiva que eu jogo isso ainda, mano. Completa as missões aí que vocês coisaram no bagulho, o Brugge Johnson e o Brugge Knight. Falando muito, Paulo. Desculpa. Que que é essa missão aqui? Sobrevive em localização. É uma quest temporária, mano. É, vê ali na direita em cima, ali, da mensagem de qual que é a localização que você tem que sair. Qualquer local. Então, qualquer mapa, você pode sair. Costons, a outra. Não, mentira. Eu lê errado, eu lê errado. Por que que você odeia esse jogo? Do Skier? Tá, então do Skier tô... Nossa, dá hora. Vai dar uma sobrevida aí aqui em play, né? Tô longe. O que que você ganha? XP? Porra, peguei pacote de pregos, ninguém... Na Armânia? E aí, Statics, tudo bem? Como é que você tá? Na Armânia. Ali, ó. O Jagger aqui. Agora ele vende as armas que eu fiz. Vou ali rapidinho ver se o Isaac tá bem. Já volto. Bonitinho, né? O amor material, paternal. Pô, como é que vende arma nesse jogo? Eu não sei vende arma. Vamos lá, Senhor! Vamos lá, Senhor! Amém. Voltei. Você desmancha elas, vende as partes boas, e as partes ruins você vende pro fence. Aí você me fudeu. Vende as partes boas pra quem? Pro mecânico? É. Ou pro skier, não? Uhum. Porra, eu clico em desmontar, Mel, e aí eles... Ele desmonta, né? Vai se fuder. É isso aí. Olha, o meu inventário já tá só perdição. Fala. Pode falar. Fala. Pode falar. Tô com uma chave chamada L308. Será que é boa? O que que tá aqui, mano? Burniquete. Olha que da hora, mano. Salve! Esse jogo é muito bom, mas muito caro. É... Deixa eu ver meu esconderijo aqui, que dá pra eu craftar, né? Aproveitar. Pouquinho, né, mano? Compra ventilação, hein? Bora na Diskeve? Bora na Factor Diskeve. Bora na Factor Diskeve. Já tô aqui. Vou fazer a segurança. 20 mil, mano. Pô, vamos colocar um pão de queijinho, pra... pra... só enquanto você decide o mapa do Diskeve. Não, vamos interchange, não? Ah, eu vou causar o trem. Bora interchange Diskeve? Bora, tô pronto. Tô no lobby. Bora, 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 bora. Me convida aí, que eu tô no server gringo. Deixa eu entregar meu saleu, senão eu vou esquecer e vou gastar essa giromba, mano. Só um minuto, mano. Vai faltar um saleua pra mim. Interchange é melhor... É boa, confia. Sabe, esse jogo é muito bom. É bom. Eu comecei sem querer, calma aí, mano. Aí vou dar umahodinha lá. Aqui manuseamos químire essa giromba. Então... Supra ar... Agora... Eu... Ou... &... Tamo vivo, só não joga mais StarCraft Essa bosta É aquele, é aquele O Painequita tá deixando muito realista É, mano, o Tarkov tá cada vez mais realista Bora, calango, bora, bora, bora Cada vez mais difícil pra quem joga pouco Eu já tô naquele, hein Não, já tamo também Vambora Ó, meu boneco parece ser lixa, mano Perguntei? Desculpa Ah, que nojo Por que que nojo? Não tem nada de nojento, mano Tava chupando o caldinho aqui Ah, você não tá em live? Eu tô, eu tô, eu tô Achei que você não tava, não Eu parei... Ó, mas vocês vão meter a tarde? Eu vou meter, hein O quê? Ué, Tarkov, né? O quê? Não entendi Ah E o outro lá, o outro lá, como é que é o nome lá? É, eu vou marcar, né? Queria marcar, só falar Eu tô livre a semana inteira Menos quinta, provavelmente Não vai... Você vai tirar férias, Alan? Tô Sério? Sério Nossa, esperava mais de você, viu? Ô, tô aqui, hein Vivo Entendi, Paulo Você contou pra ele se você tá com problemas Só pra você não fazer live pra tirar penas Ou se você não comprou Mentiroso, cara Caraca, é fogo Eu te falo os bagulhos, né, mano? Ô, tô indo pegar um tetras ali, viu? Que tem um corpo aqui, morto aqui, mano O pessoal acha que eu fui pra São Paulo jogar campeonato de pôquer Mas mal sabendo que eu fui pra ver o Alan É, lógico que foi Não, viu, o Alan não foi Você foi pra participar do meu programa Caranga, sinta-se honrado, viu? Tamo junto, Fao Onde vocês estão, seus coos? Você se sentiu muito honrado, Fao? Ô, caralho, eu me senti muito honrado Você se sentiu um bagulho que você, mano Que você recomendaria pra várias pessoas sentirem também? Cara, uma sensação única Eu achei o Tetris! Eu achei o Tetris! Eu achei o Tetris! Eu não tô zoando Cadê você? Não vale nada, falaram que ia ser 30 mil agora, Calanjo Ah, não? Cadê você? Eu fiquei assim também Dá pra trocar pro Bitcoin, pô Onde é que você tá, Calango? Não, no lugar que tem Tetris No em cima ou embaixo? Em cima Mas vocês já foram? Ah, eu tô aqui sozinho Vocês não mexeram? Vocês ficaram parados? Gente, eu preciso de ajuda, gente Onde é que vocês estão? Gente! Eu tô no lugar que tem Tetris, cara Eu tô indo aí, Calango Teve um tiro, foi tu? Não foi eu não Se eu matar um Skev sem querer, eu vou perder reputação? Uhum Vai E como que eu faço pra não matar um Skev sem querer? Não atira Não aperta o botão Mas aí se ele me atirar e me matar por querer? Aí você morre, né? É, então Foda Gente, eu me perdi de vocês! Onde vocês estão? Eu tô na onde tem Eu tô na onde tem Tá me ouvindo, Alan? Tá me ouvindo, Alan? Tecnológico aqui na loja Ele tá na loja vermelha Na loja vermelha É, na TecNight Na TecNight Não sei lá onde é a biblioteca? Ah, a gente spawnou longe um do outro? Não Calango, cadê você? Na loja Você quebrou o vidro? Ah, yes, baby Thank you Mano, passei a mão em tudo aqui, velho Tem a fonte Para, calango Por quê? Deixa um pouco pra nós Vou vir pular Foi eu Tem fonte aí, ó PSU Sério? Você vai deixar o PSU pra mim? Tô, mano Você é meu parceiro, cara Esse item é mó caro Vale 85 milhões Gente, eu tô perdido de vocês Eu te ajudo Eu tô com medo sozinho Você sabe onde é a TecNight? Eu sei Eu não sei onde andaram Lá de vermelha Ai Tem, tu? Onde você tá, Alan? Calango, vem Cara, tô junto com uns skev aqui Aqui Não é uma posição Cara, no mercado Qual doce? Na Goxã? Não sei Não sei Eu tô com uns skev bot aqui É, não dá tuchonca? Desce, viu, calango? É, não dá tuchonca Não dá tuchonca Tô na Rasmussen Tô nos caminhão na frente, tá ligado? Não tem as barraca Eu tô na Rasmussen já? Eu tô no Goxã, tô no Goxã Você desceu, Faw? Desci, tô na Rasmussen Eu tô atrás do skev no... O Tetris, nice Cara, tem muito skev aqui Tamo em cinco, tamo em cinco É a tropinha? É a tropinha, é a tropinha Tropinha tá forte Desci, tô na loja de tecnologia... Tem alguém dando tiro nos skev, viu? Então, assim... Tô na Rasmussen 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 Tô no meio do shopping Literalmente no meio Tamo chegando, tamo chegando Tamo chegando Literalmente no meio Tipo, você pegou a planta Tamo chegando Exatamente no meio Literalmente Eu tô entre onde as escadas se juntam Tem um X marcando o meio do shopping, mano Entendi, entendi Não tem como não ser o meio É literalmente o meio Nunca tinha visto Morreu mesmo? Não, não, não É o Guila, Sajiromba? O FAL não fala, cara Caralho, FAL! O que? Eu tô com o Alan, cara Calando, eu tô aqui na treta Do Jeregotamba Eu tô vendo de f... Olha o FAL! Tem um player dentro da loja do canto Eu morri Matei o player Ah, é o FAL, mano Vocês morreram com o T4, mano O cara tem a própria idade no Nick Eu morri com esse cara Matei o Ultra Lag, velho É sério que vocês morreram? Morri, mano Vocês não falam com conversa? É, o FAL fica mudo aí Mas eu falei o tempo inteiro Que eu tava com o Alan, cara Era você aquele cara? Era eu Eu não sabia isso Você morreu pra ele ou você matou? Eu matei o Paulo, mano Ah, nem f... Nem eu que morri pro Paulo, mano Pô, o que te matou eu matei Mas tem mais um aqui Ah, como é que eu morri pro Paulo, mano? Onde é que você morreu, Calando? É, eu volto a saber, mano Ah, mano Eu tava só andando por aí, não foda-se Também, mano É fogo, hein É muito fogo, mano Tinha um tetra no meu corpo, hein, Paulo Não é que eu morri pro Paulo, 1994, mano Eu precisava de uma tala, mano Eu tinha no meu corpo, mentira Eu tinha nada, eu me entrei, mano Ah, mas é porque o Tetris, ele... Qual que é o nível de trocar o Tetris? 44, mano Não é Deve ser o mecânico Não Mecânico 2 E agora, FAL? Vai já, morre aí, vambora Quem que morreu? Pode ir aí, irmão, sem mim, mano Que eu tô pesado aqui em matei o cara full loot Pegou ele de dano Full loot mesmo? O que que ele tava? Ele tava de AK-74M, belt Item pascacino Calan, se você quiser ir uma de pistolinha na Factory A gente vai sair full loot Full loot, assim, não com armas boas Mas armas boas... Cara, você acha que vai funcionar um pistolinha na Factory? Claro que não Toda vez que eu tento isso, dá errado, mano Eu não sei se eu quero ir pistolinha na Factory, não, mano Você quer ir o que, então? Mas ir na Factory é muito peligro, mano Vai, escolhe um lugar, então Cara, mas eu não posso falar em voz alta Esse cara vai sniper, mano Fala no silêncio, com xixas Na Factory só vai ter 3, Alan Você solo fácil, você e o calango junto, aí, ó Tá uns 5 agora? É, só 5, é Então que tá 4x6 aqui É lag Mentiroso, mano Mentiroso O cara é muito mentiroso 4x6, o cara fala que é 5 É, entre 4 e 6 é 5 mesmo, né Se eu parar pra pensar Ó, é o seguinte Eu vou comprar aquele paint de SKS Alguém vende Calma aí, chat Tá bom, ator Matei outro Esse que eu posso comprar Esse que eu posso comprar Isso de um salewa Foda-se, daqui é mó rolê Você tava de saiga, calango? Qual escopeta que eu preciso encontrar? Não sei, mano Não lembro Ah, eu tô com tetris na mochila, Paulo Tá, tosse Você morreu pro ultra lag? Ah, eu não tenho nada específico Matei ele, calango Só essa da custom Amizade? Amizade? Matei, matei Uau E aí, beleza? Não, mano, matei Ele tava atirando em tu, tá ligado? Peguei pó na cara dele Fica atirando nos meus aliados Ninguém atira nos meus aliados não Nós é parça, tá ligado, irmão? Nós é parça Essa fita aí de ficar atirando nos amigos Não dá não Certo não Foi com a DT e M700 Odei jogador de COD Por que? O que que tem a ver jogador de COD? Só jogador Repelente serve pra alguma coisa Oh, dá pra pôr na arma isso aqui Olha o sub, careca Que isso? Obrigado pelo sub, Gui Vegas Olha pelo apoio Muito obrigado Tô de skeve Tô de skeve Eu tô de skeve, né? Hum Esse aqui é o calango, quer ver? Olha o Tetris Já espaço aqui pro Tetris Olha lá, falei? Era o calango, era esse aqui Achei seu corpo, calango Peguei 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 seu Tetris Dá, dá, dá Se pá aqui, tá ligado? Dois Tetris e duas pilha, né? Pô, pode ser que Tá ligado? Pei, pei, pom, pom É, mano Pode ser que O que o calango tá falando, mano? Do nada Obrigado pelo sub, quem que deu sub? TK Liquid Obrigado pelo sub, vela demais Ocult day No inglês, pal Estratela já Quem é você, brother? Fala rápido Eu vou te matar em 3, 2, 1 Calma aí, eu tô indo pra extração Oi Tô pensando sobre o que você me disse Sobre o seu veneno Olha os presentes, careca! Que engraçado é que eu não ouvi nada que você falou Calango, mó Agora eu tô ouvindo, vai Pode falar agora, agora tá silêncio aqui Não, você podia ir no meu programa, Paulo Claro que eu fiquei, cara Que legal, você recomenda isso pra todas as pessoas do mundo irem lá? Ah, eu recomendo É sempre bom bater um papo, falar umas balelas, né? Que legal, hein? Que legal Qual é a ideia aí pra todos que estão assistindo? Para as pessoas que estão no Discord agora? Caralho, o cara é ruim O que, cara? Não falei nada, eu sei que tá errado Olha o calango Fui eu que ganhei o Detetive lá, mano? Ou foi você? Foi você que ganhou Caralho A gente jogou Detetive, mano Era só o Alan levar um jogo de tabuleiro, hein? Nossa, leva aquele lá de RPGzão lá, top Ué? Você sempre mostra pra gente, pô? Ah, é? Uhum Toda vez que a gente vai na sua casa, você mostra Não tem melhores companheiros de jogo de tabuleiro do que eu e o Altino, hein? A gente rouba em todos Mano, o mais incrível... Mano, impressionante E aí, Skeb, tranquilo, mano? Eu sou o Skeb do bem, tá ligado? Fica na paz aí, brother Não quero fazer nada de mal pra ninguém, mano Só quero ir embora, demorou? Ah, não, ele tá fazendo tacola de IP Pra lá? Ei, mano Ei, mano Cara, difícil, mano Sai e vê você morrer Não vou não, não vou não Vou dar o cover pro corpo Olha os sucrilhos Ah, não vou pegar, não Uhum Tamo saindo aqui vivo, hein, mano? Obrigado pelo sub Valeu demais, viu? Tica Liquid, mano Obrigadão de coração pro Apel Canal E obrigado pelo sub de presente que você deu para Lumiri Lumiri Lumiri, parabéns pelo sub de presente Lembrando, quem for sub Pode participar do nosso sorteio Não vai tomar mais tiro, não Tá? Pode participar do sorteio Tá certo? Apartamento tem por quê? Quer ir pro poço? Cara, apartamento tem uma tensão ali Quando eu chego naquela região Que eu prefiro num... Eu também, eu sinto um negócio esquisito É, eu prefiro nem chegar perto ali, mano É Se você quiser entrar nessa construção aqui Eu entro, se foda Mas que se exploda Cara, eu vou entrar, foda-se Tá bom Acho que eu sou louco, mano Eu ouvi alguém gritar Eu ouvi alguém gritar Parece que tava cantando um refrão do Metallica, mano O grito É o boss É o boss, é o boss Não, não vou dar pick de novo Que eu vou morrer Você matou? Eu não, essa porra no paraqueto Eu mato agora 3, 2, 1, 1 Deixa eu matar, eu tenho missão, burro Calma aí que eu tô dando reload Vai, Calan Mata logo então, Zé Ruela Acabamos de sair Participe do sorteio de 3 keys de Battlefield 2042 UE 3 keys de Monobot 1 key de Horizon Chase Turbo 1 key de Witch Static Ainda não é um sub? Não perca tempo Se torne um inscrito E digite Exatamente Vamos participar Eu vou bangar, mano Só pra deixar os caras em choque Banguei Ai, o bot parou de responder Eu fico em choque mesmo Não vou mentir, viu O bot parou de responder que não tem ticket Ai, que delícia Gente, é só quem é sub Que participa, viu Do sorteio, no caso Ué, essa DT é boa, Izgui? Mangarona B Essa DT é boa Fala de novo Não é vontade, mano É vender tudo isso aqui, velho Senão sem zoar Já fez a quest da MP13 foda-se? Não Tem aí? Eu não fiz Eu tava mutado Falei sozinho Não tem quest também Não tem quest também Mas se eu tivesse falado antes Eu ia deixar pra você É que eu falei antes Eu só falei mutado Conta Não Ah, então beleza É... É, tá, não tô vendo ninguém Tô tomando tiro Você jura? Da construção Da construção Tomei Mas não me acertou Então você não tomou Pegou no meu pezinho Fez O jeito do Kalang Explicar as coisas incríveis Tomou, tomou mesmo Tô te falando Eu não tenho nem ideia De onde é, mano Eu não vou dar cara Porque eu não vou Eu vou tentar descobrir Onde é que é o cara Tá e vou morrer Kalango Não, o bot já respondeu já, chat É só uma vez, chat O bot ele não responde mesmo Não é, não é, não é não Não é não, não é não O bot ele não responde, chat Só uma vez só Ai, não consegui Cara, não é esse Kev Sniper Ali em cima que te deu o tiro? Ali em cima do tonel? É o mesmo que falava a parede Caraca, chat Não tem, parece que não tem não Caraca, lógico que parece que tem ali Não é o mau bracinho dele? Não sei, tá muito Precisa entrar no Discord? Não, não Esse daí é pra todos os subs Que participam, digitarem Precisa me responder No privado do sussurro da Twitch Quando ganhar Que eu vou entrar em contato Pela Twitch, né Vai ter um tempinho lá Pra me responder Se não me responder, né Aí é do pé do trango Ô, se vocês extraísse, mano Tamo indo agora já Me poupe, né, mano Caralho Tá de player? Tamo de player Ô, Vity, eu vi grito Nossa, atrás, atrás, atrás Atrás Tô voltante, aonde? No container azul Atrás, container azul Player? Esse aqui mesmo Vou ruxar Que que é isso, cara? Caralho O cara precisou descarregar O pente inteiro Era player? Não Ô, precisa de tosse Posso pegar? Pode Era player Nem era player, mano O cara gastou A sonidade mental Dele inteira, mano Foi mal, mano Porque eu dei Hip-Firi Caraca, calando Mano Hip-Firi Hip-Firi no Tarkov Nada, é quase a mesma coisa Lógico que não é mó bom É bom, você acha? Uhum Mano, você tinha que ver Na época que lançou o Tarkov O Hip-Firi era centralizado Era mais fácil Atirar de Hip-Firi Do que você mirar, mano Mas se colava um pedacinho De chiclete No meio da tela Você colocava um papel Você machucava um papelzinho Não vai enxergar, né, mano? Não, bem fininhozinho Tá, fininho, mano Igual no... Ai, ai, ai Onde você tá, cara? Corri, caralho Tinha um cara atrás do muro, mano Ai, ai, tomei Tô com pomaca, mano Ah, me poupe, velho Tá difícil, hein, mano Ah, tá difícil, caralho Tô louco Desculpa, eu fiquei com raiva, mano Nossa, o cara me matou Com arma cocô ainda, mano Você acredita? Não acredito, sério? Nossa É sério? Eu não tenho ideia de onde tá esse meliante Eu só sei que eu botei a cara ali um pouco Eu tô mentido É, bom, Falco Eu queria jogar com você Por isso que eu saí, né? Você tá ligado? Quer esperar o calango não? Daqui a pouco ele tá saindo já também Não, eu acho que ele vai sair rápido também, mano Ele vai sair, se pá Daqui a pouco ele já sai já Vambora, quase um milhão e meio Precisa entrar no Discord Não, não precisa O que? Eu só tinha dinheiro, cara Ué, cara É só sair vivo, né? De preferência E a nova DLC Já terminou? Já, Alan? PC Do FF? Terminei, mano Curtiu, curtiu, curtiu? Nossa, muito bom Pô, da hora, né? É uma obra-prima de história, tá ligado? É Que o jogo Não, o jogo continua sendo uma obra-prima, mano Sim É É O que eu disse Eu parei de jogar Vou voltar só daqui a uma hora, por aí Ah, entendi, tá bom Agora faz sentido Se tivesse em português, eu jogava, viu? Pra te ajudar Ah, que pena, ó Inclusive, a gente tá na hora de eu botar na fila já, hein? Putz Tem fila? É, mano, tem muita gente jogando, né? Porra Cinco horas de fila, Fals Você acredita nisso? É sério? Olha o sub Caraca, mano Camila! Duas, mais duas Cinco meses, Fals Tá multado, mas tá morto Caraca, Camila Obrigado demais pelo sub Valeu demais Que isso Cinco meses, hein? Clap, clap, chat Oh E aí, Calangão, bora? Matou, matou? Era player Era Te matou também, né? Eu não sei cadê ele Eu ouvi uns barulhos Aqui, eu tava tomando tiro de outra pessoa Mas eu não sei cadê ele, não Entendi, mano Ruxa no corpo do Alan Pega o loot dele e extrai O corpo do Alan tá aqui É só o meu corpo Só o meu corpo Só o meu corpo Ai, mano, e agora, hein? Mano, a gente tá de player Eu achei que a gente tava de... Muito louco Não, a gente tá de player, mano Caraca Oh, tô pronto Pronto pra morrer mais uma Vai calmar um pouco Ah, eu vou na Factory, então Oh, também voa Calma, cadê? Vamos? Oh, qualquer local Eu preciso encontrar um saleu Na Factory que você não vai encontrar, né? Ou vai? Não sei, vai saber, né? Vai saber A vida é imprevisível Ah lá Oh, eu tenho missão na reserva Que missão que você tem na reserva, louco? Encontrar o bunker subterrâneo Subterrâneo, mano Aí é complicado mesmo, hein? Virei o cebolinha, mano Oh, qual bala é boa? T é boa Não, T é melhor T é melhor T é de traçante, né? Traçante Traçante é pica Que eu tô ligado, mano T é traçante, chat Pica, né? No começo do hype é pica, né? Vou um negócio aqui Melhor do que se tem uma merda Caramba, minha arma tá toda fodida, mano Ô, tô indo pra extração, hein? Tá mesmo? Tô Que bom, mano Eu tô... Onde é que eu compro uma mochila mesmo? Quem que vende mochila? Nossa, chat Esqueci de duas coisas Não, tô vendo, tô respondendo Não é obrigado É Regman Ah, é verdade Já volta, rapidão Eu nem lembrava que existia ele, mano Calma, vai dar pra ir Factor Ou o Kalango já tá extraindo? Acho que o Kalango já tá extraindo E se alguém não matar ele rápido Então já volta, rapidinho Tá, já volta, rapidão Tô sentindo más vibrações, hein? E aí Tchau Amém. Vou morrer. E aí, Calan, morre logo, velho. Vou ter que contratar alguém pra te matar? Não, matei uma turma aqui. Tamo junto. Beleza, mano. Tô esperando aqui, mano. Você não tem Skav, não? Cara, voltei agora, mas daí a hora que eu entrar de Skav... Vai sair, né? Você entendeu? Aham. Então, não entendeu? Entendi, porra. Então eu vou uma de Skav, mano. O problema de Skav, mano, é que agora você não pode matar Skav. E daí, normalmente quando eu jogava de Skav, eu matava qualquer pessoa que aparecesse na minha frente. Você entende? Eu também fazia isso. Agora, eu não posso matar quem apareces na minha frente. Isso me atrapalha na gameplay, entendeu? Tô ligado. Eu fazia exatamente a mesma coisa. E eu gostava de matar Skav. Eu falo mesmo, eu sou psicopata, velho. Eu gostava de matar meus amigos, que eu estudei minha infância inteira. Quero que você foda. Uhum, uhum, uhum. Exatamente. Eu só saia com loot, tá ligado? Exato, exato. Amém. 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 Vale. Mol se wag. Voltei chat. E aí? Vamos? ? Eu estou a 25 metros. Mas de novo. Eu acabei de sair de Scav? Ah, mas vocês erraram ela. Por que você entrou em uma Scav? Eu entrei com vocês. Vocês morreram tudo. Não sei não. Pô, então, você já saiu de cooldowns, não escreve, não? Não, pô. Deixa eu ver. Porque eu vi ao chão! Seis minutos ainda, é porque eu extraí depois, né? Puta que marido, hein, tá? Vamos, Madinho, aqui, ó. Custo, eu preciso aqui, ó. Custo, ô chantageista. Custo, mano, que custo! Encontre a carga valiosa escondida. Encontre o corpo do mensageiro. Onde que é o corpo do mensageiro, mano? Escopeta 133 da Hardcore. Você precisa de terapêutica também, eu acho. Onde que é o corpo do mensageiro? Eu preciso de escopeta, tosse... Ah, eu morri, né? Eu tava com a tosse, que pena. E aqui eu preciso de... Vai, maluco! Gemélia, carne enlatada, que é outro chonfa, e iscra. Tá, 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 tá. Pô, quanto que vale esse relógio de madeira? 14 reais, mano. Ah, já sei qual que é. Deve ser bem mais que isso. É a do... Tá, já sei qual que é, já. Eu nunca achei esse relógio de... O cara de Dedeolane, de Dedeolane um pouco. É o quê? Olha, lab. Calma, lab é 30 minutos agora? Espera, é uma hora? Labs? Calma, mas... Calma, esse tempo não faz o menor sentido, né? Factory 15 minutos... Calma, tá realmente esse tempo? Tá. Ou não? Não, né? Factory é 15 minutos. É sério? Sim. Eles diminuíram os tempos totais. Tá tudo pouco tempo, então. É. Interchange é só 35 minutos. Cursons é 25 só? Caralho, como assim? É porque antes o pessoal ficava de camper o tempo inteiro. É. Aí, né? Porque na real ninguém ficava tanto até o fim, tipo, de todos os jogadores que entravam. Poucos ficavam até o final, então. Bom, vou dar uma olhada agora quando entrar no próximo. Qual que é o próximo? Não sei. Qual que é o próximo? Vai, Calango, já saiu. Saiu. Vamos escolher aí, vai. Escolha aí, Calango. Vai, manda aí. Por que eu, mano? Já escolhi a última, mano. Me poupe. Manda aí, vai. Manda. Pô, teve sub, chat. Eu vou mandar, então. Eu vou mandar, então. Dá licença. Deixa eu esconder a tela. Eu vou botar um minuto. Eu vou botar um minuto. O que é shift aspas? Abriu o Discord. O que é shift aspas? Você não usa o bagulho do Discord? Acho que eu já ativei, acho que eu já ativei. Deixa eu ver. Nossa, eu apertei shift aspas, abriu nada, mano. Abriu o menu do Tarkoel. Sole. Gostou desse mapa, Paulo? Bom, hein? Bom, hein? Bom, hein? Não é bom? Nossa, isso é bonzasse. Pô, não tava levando bala. Calma aí. Só um minuto. Pronto, pronto, pronto. Vambora, 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 vambora. Saia do local. Sobrevive em localização. Caramba. Vambora, 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 vambora. Cara, agora eu tô aceitando missão da Dilma. Ele me esquece. Que mapa vocês acham que a gente vai, chat? Que mapa vocês acham que a gente vai? Tem uma missão diária, mano, mal da hora. Encontra a transferência. Vamos, cadê vocês? Vamos, vamos, vamos. Velho, para de me apresentar, mano. Pelo amor de Deus. Cara, olha a hora, mano. São 10 da noite. Me convida. Que maracujá, porque eu tô com muita fome. Camei o pau. Falta só. Caralho, o pau foi papai agora, hein? Gostou, gostou? Tá de 12 ainda. Caraca, essa 12 aqui, mano, tá rendendo já rodadas, viu? Tá mesmo? Oxi. De longe eu atiro nos caras, os caras tomam um hitzinho na perna, já ficam com sangramento, sabe qual é? Pera, Leone. Levando cura? Tô levando, tô levando, tô levando. Tô levando, tô levando. Tô levando cura. Duas lives hoje, você viu? É, preciso comer um agogulho. O que que eu como? Ah, tá, eu tenho comida aqui. Pronto, agora eu tô indo. Né? O jogo mapa que você falou. Aquele jogo é bom, mano. Aquele jogo é bom, mano. Olha, eu gosto, mas eu não gosto muito. Eu vi um rapaz no The Game Awards. Não, você gosta de Tarkov, mano. Você não gosta de negócio? Cara, é porque, putz, no Tarkov, tá ligado? Sei lá, mano. Não sei. Eu acho da hora, mano. Cara, Gered Focal... É da hora. É da hora. Só que, assim, é da hora pra jogar com os amigos, entendeu? Aí, a gente só vai jogar... Ah, entendi. Jogar comigo, então você não gosta. Caraca, vocês são meus amigos, pô. Lançou oficialmente agora, não lançou não? Amigo de trabalho. Lançou, então. Lançou oficialmente. Agora tá full, full, full. Tá full. Tchim! Tchim! Quarta-feira, então. Vou marcar aqui, tá? Não, toma cuidado. Fala, não fala essas coisas publicamente. O pessoal fica meio oriçado, mano. Não é brincadeira, poxa. Pô, eu ouvi dizer que o Falo prometeu. Ninguém me falou que não sei. Quarta-feira. Cara, que demora pra achar uma partidinha, hein? Olha o C, bicaria! Olha o T, fóra do palco! MR-Fail já faz muito tempo, 41 meses. 41 meses. Eu tô montado ou desmontado? Alô? Desmutado, agora tá montado. Tá. 41 meses. Obrigado demais pelo sub. Que isso, mano. Sandy do céu. 41. São poucos aqui nessa live que sobrevivem tanto tempo assim. Sandy, muito obrigado pelo apoio. Valeu demais, viu? Obrigadão de coração pelo apoio. Obrigadaço, mano. Valeuzão, valeuzão, mano. Que isso, mano. Hoje fomos privilegiados. Amanhã talvez tenha de novo. Essa semana toda talvez tenha duas lives, viu, chat? Uma de tarde e uma de noite, mano. Eu preciso fazer no mínimo 10 horas por dia. Até bater a meta. Aí eu vou tirar férias. Conhece o casal Mames? Não conheço, mano. Não conheço. Eu preciso alimentar meus peixes no coin to fish, velho. Chat. Dá licença aí. Vou alimentar eles enquanto procuro a partida, mano. Relaxa que eles não dormem. Boa noite. Meu patrão tá me devendo meu funko e meu salário. Ô, Mets. Tá difícil, hein, mano? Tá difícil, hein, Mets? Tá complicated, mano. Spring time. Putz. Eu tô sem comida no coin to fish, droga. Ô, Mets, a gente tem que plantar vaquinha. Mentira, não é vaca? Acho que a gente tem que plantar vaca. E... E repolho de novo, viu? Gente, não acha jogo, né? Alô? É, mano. É porque esse mapa é uma bosta. Só porque eu falei, achou. Esse mapa é bom, né? Pode mostrar já? Não. Por que não? Ah, você perguntou. Eu falei, não. Ah, tá. Entendi. E? Ó, a gente tem que plantar... Ah, não. Opa. A gente tem que plantar... Opa tá falando da live de colinha, então, que nisso. Vaca e repolho. Plantar vaquinha e repolho. Pode mostrar? Pode, 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 pode. Pode, 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 pode. Plantar vaquinha e repolho. O que tá difícil? Tô rastreando a encomenda e disse que ela nem existe. Tô vendo o dinheiro crescer, crescer e eu não tô sendo pago. Seu sachado. Caraca. É sério que a encomenda não tá existindo? Eu te passei o código de rastreio. Se quiser eu te pago, Metz. Manda sua carteira aí digital. Te mando lá o dinheiro. Todo mundo recebeu, menos o Metz. Maka. 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 Mã... Ah, mames. Calma, o Metz e a Kami estão namorando? Mames? É o casal mames? Que isso? Olha os presentes, careca! Eu já sabia, já, mano. Caralho, o cara rápido, mano. Pô, já nasci, tô vivo aqui. Lighthouse, mapa novo, viu, pessoal? Porra, uma bosta esse FPS. Dois FPS no mapa, mano. O meu tá 48. Olha, tem um defunto morto aqui. Tem vários defuntos mortos, né, Paulo? É o Alan, mano. Acho que ele foi pegar uma cajamanga na cozinha, ele falou. Nossa, melhor esperar ele, o cara, não que se não... Olha a chave do 118! Dropa aí mesmo, sabia? Voltei, voltei. Alô? E aí, mano? É que eu tinha esquecido a fire na geladeira, mano, em vez de botar no freezer. Hum, onde vocês estão? Ué, mas não é na geladeira, não pode? Ei, cara, essa é minha voz. Você vai fazer rápido. Ah, tá. Onde vocês estão? Eu sou mentiro! Não. Você jura? Ó, vamos andar de quadriciclo. Tô vendo, Paulo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Lá na frente, Paulo! Dois, três, três! Nossa, calango! Mete o pé, calango, não vai dar certo isso não, mete o pé! Foge, foge! Fala, sei lá, cara. Sei lá, cara, os caras tiraram em nós aí. Vocês abandonaram seus merda! Olha pra rua aí, vai no topo da montanha. Você nem falou que você ia pegar uma cajamanga na cozinha, como é que a gente ia saber, pô? Não ia achar estranho eu parado, sozinho? Não, ninguém achou nada estranho, não. Mano, três meliantes. Maquinados, olhando pra lá. Vamos lá com o Alan, vem. Ó, esse tirou os caras, esse tirou os caras. Qual que vocês estão, cara? Na rua, tamo subindo aí. Vamos na rua. Mata. Não, mata. Eu vi dois caras perto de um caminhão. Mata, cadê você, Alan? Eu tô chegando perto de um ônibus agora. Eu tô chegando perto de um ônibus. Ah, mano, como é que você tem que ir? Alan, vou dar um tiro pro alto, ó. Ó. Ouviu? Mano, eu tô na rua. Eu tô na rua. Alan! Vamos ajudar o Alan. Bora, bora, bora. Acho que eu matei dois. Tem mais um. Sou eu aqui, sou eu aqui, sou eu aqui. Sou eu aqui do seu lado, Paulo. Batei um. Tem mais dois, eu acho. Tá, tá. Eu vi, eu vi. Stop o que, irmão? Stop o que? Vocês atiraram primeiro, seus meliantes. Cara, tem muita gente naquele grupo. O que é isso, cara? Os caras pedindo paz, mano. Aí, brother. É o seguinte, respeita nós, caramba. Os caras pedindo paz, mano. Aí, irmão. É o seguinte, eu quero vocês atirando pro alto, se for paz. Os caras vão fazer paz ou não, mano? Não faz porra nenhuma, já matei uns dois aí. Quem deu esse tiro? Fui eu, fui eu, fui eu. Alô, alô. Ah, não, mano. Os caras estão trocando ideias, os caras estão trocando ideias. Pera aí, primo, primo. Os caras vão me chamar de senhor agora. Gera é o Otago, demorou? Paz, 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 paz. Ô, que paz, mano. Me deram o tiro aqui, cadê vocês? Eu matei um parça de vocês aí. Cadê, mano? Cadê, mano? Dropa todos os itens aí agora, mano. Matou o nosso já, tá suficiente. Quem quer ser nessa pôr, mano? Já me perdi, velho. Não, eu que vou pegar, caramba. Nós matamos, velho. Eu não quero ninguém me chamando pelo nome, não, senão o Pico vai pirar aqui, demorou. Ah, mano. Ô, namorado, velho. E agora, mano? Ah, velho. E agora? Vamos fazer a prairais. Vamos fazer a prairais. Vamos ver. Bora fazer a prairais. E agora que a gente faz, a gente se junta e não tem o mato inteiro. Podemos, pode... Não, mano. Isso aí era aí matar os caras, mano. Os brabão. Mano, olha a turma, velho. Tem, tem, tipo... Tem em 80, velho. A gente não tem como perder. Vambora, então, vai. Caraca, eu não conheço essa pôr. Caraca, a gente virou o mapa todo. Olha a tropinha. Caraca, montou a tropinha. Olha a tropa, olha a tropa. É o exército, velho. Vambora, vambora. Caralho, mano. Que isso. Ô, que pera, mano. Teu amigo me assustou, velho. Desculpa, mano. Relaxa. Ele falou que tá bem feliz. Caraca. Ah, ainda bem, mano. Que é bom, mano. Deve tá no céu, então. Toma um servidor inteiro aqui, viu, mano? Olha, seguindo a rua, a gente chega na... Na tratamento de água. Não, mas vamos fazer uma reunião aqui. Vocês conhecem o mapa aqui já, mano? Faz uma apresentação do mapa pra nós. Que dá eco, burro. É, vou falar só pelo jogo. Ó, se a praia tá do seu lado esquerdo, você tá indo pro norte. Entendi. Uhum, bom, bom, bom. E daí, seguindo a rua, você chega na... Eu vou fazer um táxi da XP, demorou? Você vai chegar na... Na estação de tratamento de água. Daí lá tem uns caras muito bravos. Nunca fui lá. Vamos lá, vai. Vamos, mas... É punk lá, velho. É que? É boss, é boss? Nós tá em cinco pessoas, mano. Punk é encontrar o quilo quando você tá só de pistolinha, mano. Isso que é punk, mano. Demorou. Ai, eu tô passando. Não tô mais aguentando caminhar com essa calça pesada. O que são os robes, Lop? Fizeram a gangue, mano. Olha lá, olha o tanto, mano. Os caras vieram em cinco, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Olha isso aqui, irmão. Isso é Tarkov, cara. Na moral... Na moral... É que todo mundo é o Zeck, olha lá. Todo mundo é o Zeck. Olha, e essa casa aqui em cima do morro tem loot bom. Quer ir na amarela lá? Tá, vamos então, né? Aproveita. É a casa da dona Cida, né? Maluco, mano. É a casa da... É a mansão aqui, velho. Olha, o seguinte. Vamos criar um codinome nós aqui. Vamos criar um codinome aqui. É... A trop... É... Que é tropinha... Putz, mano. Tropinha só, vai. Olha, por favor. Vamos com calma, né, mano? Justo, justo. Olha lá, olha lá. Que que é isso aí? Que que é essa trocação aí, mano? Vamos lá. Vamos lá mostrar o poder da tropinha. Maluco, eu tô passando mal, velho. Olha o tanto de cara, mano. Achei um candelabro. Opa, podemos fazer uma festa na banheira aqui, hein? Opa, é bom, hein? Ó, uma pergunta aí meio idiota, assim. A gente tá em 25 pessoas. E se eu chegar um cara e eu não soubesse, ele é meu amigo? Vou matar, hein? Pergunta o codinome. Qual é o codinome? Aí tem que responder, tá ligado? Tropinha. É, aí eu tomo um tiro na cabeça antes, né? Qual que é o codinome, afinal, mano? Nem precisa de atenção. Tropinha, tropinha, tropinha. Ah, beleza, mano. Mano, pior que isso aqui, velho. Não tem nem... Tá roubando meu item aí mesmo, mano? Como é que é? É o calango? Você é calango. Você quer brigar, nós briga, falso. Você quer brigar, nós briga. Você roubou meu item, cara. Você tá louco, mano? Você pegou meu bagulho e tava aqui na mesa. Tava examinando, mano. Seu nome tá escrito, né, porra do item. Seu nome tá escrito, mano. Eu não vi. Eu tava examinando, cara. Você roubou o bagulho, mano. Ah, o problema é seu. Eu examinei primeiro, velho. Ah, mano. Aí é fogo, né? Tá ligado? Aí é fogo, mano. Já não tá fácil aqui a mesa. Pô, tem um defunto morto aqui, hein? Caralho, tem um parquinho. Agora, viu? Essa granada de impacto dá dano? Tá dano, granada de impacto? Vambora! Aroinha, pô. Bola 8. Granada de impacto dá dano? Bola 8, hein? Alguém tá precisando de tuxonca lá? Cara, acho que eu preciso de um. Ó, dropei aqui no lado da sinuquinha. Ai, que susto. Achei que eu tinha lançado uma granada. Mano do céu. Vamos caçar os rogues lá, mano. Os rogues. Cara, a gente tá em 8. Cadê a sinuquinha, mano? Vamos caçar em rogues. Bora caçar os rogues. Tá aqui, ó. Bora, bora. Alô. Aí, é isso aí. Ó, o negócio é os... Bora caçar lá os rogues, ó. Bora, bora. Que que é isso? Que que é isso? Eu mandei uma granada de teste aqui, mano. Uma granada de fragmentação. Mano, o cara já tá jogando granada de teste. Caralho. Fudei, pau. Era uma granada nova. Eu nunca tinha visto. Granada de impacto. Quando ela bate na barra, ela dá dano. Ok, bora pro tratamento de água. Quero ver esses caras aí que falaram que é pica, mano. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Tá vendo mesmo? Sim, provavelmente. Ô, ô, ô. Tira aqui na direita. Tira em nós, tira em nós. Na montanha? Tô indo atrás, mano. Ninguém atira em mim. Fica impune. É pra atirar aqui? É em cima da montanha, se pá. É em cima da montanha, né? O cara não vai estar bem atirado, tá ligado? O cara vai cagar na roupa, hein? Não, mas vambora. Puxa, esse macaco louco, então. Alô, o cara aqui de cima da montanha aqui que é? Cadê? 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 Aonde? Acho que não é ninguém nosso, não. É em cima da montanha ali. Aonde? Aonde? Ah, é aqui mesmo. Isso que é. Boa, mate. É inimigo, é inimigo. Eu que matei, eu que matei. Não, é inimigo, é do mal. É do mal, era do mal, mano. Era vilão. Mas será que morreu? Morreu ou não vi? Morreu, morreu. Ah, fui eu que matei, pode confirmar. Foi eu, foi eu. Caralho, mano, tô num sumido morro. O que é isso, cara? Os caras vê de longe. Confirma aí na dog tag, mano. 100%. O cara não morreu, hein, rapaziada. Ih, não morreu. Não, morreu. Ele morreu, que é o calor. Gente, eu fiquei preso. Morreu? O cara vai se filtrar aqui, cuidado. Ele pode se entrar. Ah, fez que é um boda, né, mano? Vamos fazer a chamada. Vamos fazer a chamada aí, velho. Gente, eu cansei, eu não consigo subir a montanha mais. Não acho que eu tô preso aqui pra sempre. Aqui, aqui, achei. Achei o caminho. Aproveita a vista. Aê, quem é que tá aí, mano? Pô, morreu sim. Já até roubaram o loot aqui, ó lá. Caralho! Eu roubei o loot, eu que matei, cara! Caraca, aí é fogo, mano. Roubaram tudo, não deixaram nada. Pô, lá, nunca vi tanta gente olhando um corpo só, velho. Não confio em você, não, mano. Pô, vamos lá nos roguês, mano. Bora jogar a mochila! Vamos, tamo indo. A mochila! É o Alan, certeza, mano. Mano, namorado, quem tá olhando essa puta... É o Alan, cara, certeza, velho. É certeza que é o Alan. O Alan pegou minhas coisas, mano. Vamos seguindo o caminho aí. Vamos seguindo aqui os... Olha ali os bots ali tudo, mano. Caraca, careca! Foi só pra eles pararem de se brigar lá atrás, mano. Você criou um hype, tá ligado? É aqui? É aqui que os bots ficam, mano? É os bots próprios ficam aqui? Não, não, não. É mais pra lá. Mas tem quem tirou aqui na frente. Tem só um GPU nessa casa. GPU? Nem sei o que é isso. E cadê o tratamento de água, mano? Olha lá, velho. Pra ser esbozão aí, ó. Mano, tem um lugar que eu fui que é a bomba. Eu decorei, mano. Não sei se é lá. Vamos lá, vamos lá matar os roguês, mano. É na estação de água? Pô, mas... O que que é esse bagulho de roguês aí, mano? É assim, mano. Eles não atiram quem é o Yusek, né? Só se invadir. Atira sem entrar no refeitório deles. É então, mas... É lá, é lá, é lá. Get off your pen! Olha aí, ó. Esse Kevin. Eu só falo pro acus extorsivo. Eu quero conhecer esses roguês aí, velho. Ai, torci o pé, cara! É, roleplay, roleplay. É aqui na frente, né? É o Tarkas RP, mano. Pô, eu quero ir lá na estação de água. É facção nova. Tá faltando ninguém aqui no grupo higiênico aí, na moral? Cara, pior que eu não tenho, hein? Não, mas eu tô precisando. É pra soar o nariz? Se for, eu não tenho. Mas se tiver que o nariz correndo, já se zoca aí, pelo amor de Deus. E aí, estamos chegando, estamos chegando. Aonde? É aqui na frente. Dá pra passar na água? Dá pra passar na água? Dá, vai lá, vai lá. Dá pra não, dá. Dá pra não, dá. Dá, vai lá. Aqui, ó. Dá sim, ó. Dá sim, ó. Aqui tem bomba, mano. Eu cheguei no local. É aqui na frente, eu sou aqui, não? Pô, mas se eles vão atirar de aviso, e tá com a gente. É aqui, né? E eles são, tipo, bem diferentes da gente, então dá pra distinguir fácil. Quer ir nesse tiroteio aí? É nesse tiroteio aí? Puta, eu tô com medo de entrar aqui. É pra sair aqui na frente, cara. Eu não tenho medo, não. Tô indo. Ó, tem um anúncio aqui, ó. Tá escrito, não entre. Tá escrito assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui na frente, ó. Vem cá, vem cá. Me segue aqui, ó. Ah, é aqui? Se eu entrar aqui, dá merda? É. Bora, bora mostrar. Ó, tem gente morta aqui já. Pô, o que aconteceu com esse motos aqui, gente? Vai pô, né? Ah, aquele faturador fez caminhão, né? Isso aqui é Covid, velho. Covid, isso aqui. Credo, não. Isso aí é de jogar LOL, mano. Ó, é aqui a entrada, hein? O meu tio morreu de LOL também. Acho que aí o Demis falou. Meu tio morreu de LOL. Não tô atrando nessa bosta, não tem medo, não, hein? Ó o cara ali, caramba. Volta, volta. Eu tenho um pouco de merocinho, vai na frente. Ah, aonde tem cara, mano? Mentira. Onde, 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 onde? Eu vou na frente, vocês me seguem, hein? Ó o cara do cara da péssima. Tô aqui, hein, mano? Ei, quem que tá aí, Cassino? É eles atirando, hein? Esse cara é o que eu quero dizer aí que o tio Finger me matou, viu, mano? Ele, eu acho que era um amigo nosso, viu, da nossa turma, viu? Você morreu, calango? Morri com o tio Finger, mano. Tomei tiro das costas de onde a gente veio, mano. Acho que foi um cara do nosso conjunto. O que é? Acho que eu tô vendo um... Ele tá puta, velho. Tomei um, mano. Pena aí, mano. Tomei o tio Finger aí. Faz uma chamada. Chama o tio Finger aí, mano. Bota ele na... Ah, eu matei um aqui dos cara. Oh, louco, matei um dos full loot. Tá pegando meu pão de queijo. Ei, tem MK16! O Kalangão tá triste. Porra, mas não foi nem o computador que me matou, Paulo. Na moral. Esse papo foi sim. Os bot Pika tem nome diferente, ô Kalangão. Ah, é? Não tem? Pô, é lógico que tem. É, normalmente tem. Normalmente quando é play, aparece amarelinho, né player? Não, amarelinho. Se ele tiver a conta, o jogo é incrível, né? Ó, Kalangão foi de base, viu? Claro, né? Pergunta se tem algum two finger aí, Alan. Caraca, eu tô... Nossa. Alguém me ajuda! Tem alguém me ouvindo? Quem tá aí? e que tipo que tem aí? Tonto. Até a próxima. Tonto. Tonto. Thryo do meu! Ele chegou lá óleo... A BADIS Alô, quem é? Quem é? Mete bala. Morri, morri. Morri, Alan. Tomou um presente. Caraca, nem vi. Eu acho que eu morri pro bot. É, eu morri pro tio Finger. O tio Finger é o meu bot que me matou também. É, bote tio Finger. Vamos lá, mano. Morri pro bad boy, velho. Meu Deus, mano. Eu não vi esse tio Finger não, cara. Cara, que difícil isso aí, mano. Caraca, essa aqui foi tenso, hein? Bocó, chat. Morri, mano. Fazer o quê, né? Nem sempre a gente vai vencer. Algumas vezes a gente vai perder, né? Já diria quem? Alguém. Ó, já tô nível 11, né, mano? Já tá o quê? Classe 2. Classe 2. Quinta ponta. Ah, vai esse aqui, mano. Era, mano. O outro também, o outro que eu matou. Era dois caras juntos. Mano. Os caras tem kit aí que acabou meus kits. Eu morri atrás do caminhão de água, viu? Pro tio Finger, velho. O tio Finger é o bot lá. Ó, o pesão. Deu nem tempo, mano. Eu tinha kit, eu acho, Alan. Pega, pega. Pode pegar. Tá me ouvindo? Pode pegar. O FAL foi pro aberto. Eu fui pro aberto. Eu não sabia o que fazer, mano. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer ali, mano. Mas é tenso aquilo ali, hein? Eu não sabia o que fazer ali, mano. Então, vamos adescrever aqui, Cipá. Ô, Cipá, que na real pode ter sido minha saideira. É sim, mano. Já tá tarde, mano. Pro player que não sabe o que fazer. Vergonha da proficião. Então, não é que eu não sabia o que fazer. Eu sabia o que fazer. Correr pra um lugar. Mas esse mapa eu não conheço as posições, os spots, os lugares ainda, mano. Aí é, eu fico perdido, mano. Morreram? Eu tô vivo. Ah, morreu? Morreu. O Tio Finger me matou, mano. Foi o Tio Finger mesmo? Foi o Tio Finger, velho. O Tio Finger é um botzica? É. Ele fica na montada, lá dentro do prédio, lá no mais alto prédio, lá que tem. Você cai na mira dele. Porra, que pudim. Tá um casal da porra. Deu nem tempo de eu correr na hora que acertou a primeira bala, macho, louco. Realidade triste. Chat, enquanto eu entro na partida, eu já volto. E aí, eu já volto. Vou jogar uma de scav aqui, hein? Ou não? Calma, eu tava de scav agora? Ah não, vou jogar uma de scav aqui, mano. Vamos lá. Paz, 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 amor, paz, amor. Sai, sai, sai. Tô na boa, tô na boa. Só quero matar os beliantes do mal. E aí, tio Zéu, você tá matando os outros aí, cara? Vai ficar matando os outros mesmo, brother? Tá pensando o quê? Hein? Hã? Vai ficar matando os outros mesmo? Fala aqui. E aí, irmão? Matando geral aí, véi? E aí, tá... Tá scav? Tá scav? Olha que eu te pego, hein, brother. Awww. Surrender. Eu avisei tiozão! Falei para você não ficar matando os outros. Mapa novo? Feito de vaca. Feito de vaca. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Fala comigo! Não, não, não. Cara, tinha uma granada. Eu estou extraindo, hein? Sobrou ele e mais um só. Caraca, mano, todo mundo. Caralho de 96 pessoas, mano. É o Battle Royale no Tarkov. É o Battle Royale no Tarkov. Mas vocês mataram eles? Matei, eu matei os dois. Matou o tio Finger? Não, o tio Finger não. O tio Finger é louco. Sou da Paz, 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 amigo, sou da Paz. É nóis, é nóis. Mano, é que aí eu tô de scav, tá ligado? Aí não dá pra ficar matando de scav. Eu matei todos. Caraca, parece que eu tô atirando ainda. E aí, falo novo aqui, te acompanhava no YouTube, mas agora eu tô com a Twitch e tive que vir ver o Careca Master. E aí, Shelly, tudo bem? Como é que você tá? Valeu por apoiar o canal, muito bem-vindo, ou bem-vinda, não sei, a família. O que tinha dentro? Tinha nada! Poxa! Pô, tô pronto pra próxima, pra saideira. Saideira, falo? Tá, dá pra ir mais duas, talvez. Pô, eu preciso saber de uma coisa, mano. Vocês vão jogar esse jogo pra caralho ou não vão? Essa semana eu vou, calango. Essa semana eu prometo que eu jogo à noite e tal. Ah, porque, mano, porque eu só vou jogar esse jogo se eu estiver jogando com os meus amigos. Mas que horas? Tem que saber o horário. Ah, falo, eu começo a live umas 5 horas, compreender? Eu vou fazer live normal, tá ligado? Saí vivo, hein? Saí vivo! Eu e o Giamagro, mano. Caraca, mano. Eu e o Giamago saímos vivos, mano. O Giamago é aquele jogador de LoL? Cara, eu matei três players, na verdade. Ah, o primeiro foi o amigo deles, né? Eu matei o Homem-Morte 666, mano. Tô louco. O Alan. É, esse daí era... Pô, a pergunta aqui não quer calar, mano. Vocês vão jogar mais esse jogo pro futuro? Próximo? Eu vou amanhã. Amanhã eu vou jogar de boa, o dia inteiro também, mano. Mas vocês têm perspectiva de vício? Então, Calango, o problema desse jogo é que, assim, eu sou muito ruim, né? E daí eu fico triste depois. Se não, mais uma? Eu vou uma de skev pra fechar, vai. Eu tô de skev, eu tô de skev. Ih, já foi de skev, agora é uma de player? Ah, então, GG. Vai uma de skev aí, depois a gente faz mais uma de player pra fechar. Ah, não, vai demorar muito, mano. Já vai dar 10 da night. Nossa, cortou tudo a voz do Alan. Meu jogo crashou, mano. Meu jogo crashou, meu jogo crashou, meu jogo crashou. É, acho que é um sinal. Meu jogo crashou, é um sinal, mano. É, meu jogo crashou, mano. Tô sinalzado, sim. Amanhã, amanhã eu jogo mais, amanhã eu jogo mais.